Bom, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês e dar início a esse evento. É o primeiro seminário do nosso grupo de estudos e pesquisas. Vamos trabalhar com os avanços e desafios em análise interseccional em saúde. Agradeço a todos. A gente teve uma busca muito grande para estar aqui. Hoje a gente vai passar o dia junto com atividade na parte da manhã. Vamos, na tarde, damos continuidade aos grupos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, que tornou tudo isso possível, aos integrantes do grupo, Cristiane Espadácio, Helda Oliveira, Eduardo Araújo, Juliana Rodrigues, Lohuan Santos, Michele Carmo, Paula Massa, Ramiro San e Ricardo Bueno. Agora, na parte da manhã, teremos à mesa abordagens metodológicas, quantitativas e qualitativas em estudos interseccionais em saúde. Na parte da tarde, dando continuidade ao nosso workshop, teremos um exercício de análise interseccional em pesquisa qualitativa na saúde coletiva, a partir de quatro grupos de trabalho. Prevenção ao HIV e PrEP, estigma por população LGBTQIA+, hesitação vacinal e violência em masculinidades. Bom, eu sou Rosana Machin, sou docente do Departamento de Medicina Preventiva e faço parte do grupo CIMAS. Vou coordenar essa mesa na parte da manhã. e gostaria de convidar os integrantes dessa mesa ao tempo que eu vou apresentá-los. Participam da mesa o professor Laio Magno, da UNEB. O professor Laio possui doutorado em saúde pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. É graduado em enfermagem e é professor adjunto do Departamento de Ciências da Vida da Universidade do Estado da Bahia e líder do grupo de pesquisa do CNPq, Gênero, Interseccionalidade, Sexualidades e Saúde. Obrigada. A professora Márcia Tereza Couto, que é graduada em Ciências Sociais, com doutorado em Sociologia e Antropologia, professora associada do Departamento de Medicina Preventiva, aqui da FMUSP, chefe do Departamento, também, de Medicina Preventiva, e é coordenadora e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Saúde, Interseccionalidade e Marcadores Sociais da Diferença. Professora Márcia, por favor. E a alegria de anunciar a Ana Lúcia Marques, que vai ser nossa debatedora. Ela é graduada em Terapia Ocupacional aqui pela USP, fez doutorado no Programa de Saúde Coletiva, aqui do departamento, e integra o CIMAS desde sua fundação, e hoje ela é professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Terapia Ocupacional. Muito obrigado, professora Rosana, e a professora Márcia Couto, pelo convite, líderes desse grupo de pesquisa, o CIMAS. Fico muito contente em estar aqui, nesse auditório com vocês. Muitas pessoas que estão aqui fazem parte das minhas referências bibliográficas, das minhas leituras. Então, estou muito feliz e contente. Eu não sei se eu fico aqui, por causa da câmera estar transmitindo, está ok? Está, tudo bem. Então, fico super feliz e contente de compartilhar algumas ideias com vocês, dizer primeiramente que essas ideias foram fruto de algumas observações e são ainda preliminares. Márcia me convidou para esse desafio de falar um pouco sobre a relação entre interseccionalidade e epidemiologia. Então, são ideias preliminares, fruto de observação e de pesquisa, de tentativas de pesquisa. Eu estava ali conversando com o André e falando sobre a complexidade que é operacionalizar essas ideias na prática metodológica, teórica, empírica. Então, vou compartilhar algumas dessas ideias aqui com vocês, ainda necessitando de mais sistematização. Eu tenho muito mais perguntas para fazer aqui e eu espero que essa plenária me ajude a amadurecer mais essa ideia do que respostas. Então, trabalhar um pouco com esses aspectos. Pode passar. Obrigado, Luan. Bom, então, vou sumarizar um pouco a minha apresentação. Então, aqui, inicialmente, eu quero falar um pouco como eu me aproximo desse construto da interseccionalidade, realizar algumas reflexões sobre o campo disciplinar da epidemiologia, que é onde eu estou mais inserido, nesse momento. Contribuições da interseccionalidade para esse campo disciplinar e apresentar algumas análises que o nosso grupo tem realizado de forma ainda inicial, mas que nós estamos ainda dando alguns passos para pensar a operacionalização da interseccionalidade em estudos epidemiológicos empíricos. por favor, Luan. Bom, então, a interseccionalidade, eu costumo dizer que ela, um pouco, pensando na fenomenologia, ela aparece para mim em um contexto de, logo quando eu entro na Universidade do Estado da Bahia, que é a universidade onde eu leciono, em atividades de extensão e pesquisa. Nós realizávamos, então, oficinas de educação sexual e reprodutiva e também realizávamos oficinas para fomentar a prevenção de HIV e outras ISTs em escolas públicas da periferia de Salvador. E nós utilizávamos duas categorias analíticas principais para guiar nossas atividades, nossas reflexões teóricas e a intervenção nessas escolas, que eram as categorias de gênero e sexualidade. Essas foram as lentes teóricas que nós utilizávamos para pensar e muito inspiradas pela produção da professora Vera Paiva no que diz respeito à metodologia das cenas, que é daqui da USP, nós íamos até as escolas públicas e fazíamos oficinas. E, no contexto dessas oficinas, nós começamos a observar o efeito muito presente do racismo entre as estudantes e os estudantes dessas escolas, a tal ponto que essa categoria de raça-cor, ela foi muito importante para que a gente pudesse pensar as relações de gênero e as relações de sexualidade. Teve um dia que nós chegamos para fazer uma das oficinas e que uma das professoras que estavam no grupo era uma professora branca do meu departamento e ela tinha uma tatuagem e uma das estudantes negras, alunas da escola, observou aquela tatuagem e disse para aquela professora que gostaria de ter uma tatuagem dessa, mas eu não posso ter porque a minha pele é negra, eu não queria ser negra, eu queria ter a sua cor de pele. Isso nos mobilizou muito e nós começamos, então, a pensar nessa categoria, no meio, e conversando com as categorias de gênero e de sexualidade. Então, essa aproximação com o campo nos fez, então, pensar na incorporação da categoria e desse conceito, construto, teoria. Vocês vão ver, Márcia vai apresentar melhor para a gente. Ainda não há um consenso sobre o que é interseccionalidade, é um campo aberto. Então, na mesma época, nós estávamos discutindo a criação do nosso grupo de pesquisa no CNPq, que iria se chamar Gênero, Sexualidades e Saúde. E, então, nós incorporamos, muito mobilizado pela professora Lília Marinho, que é uma colega querida do nosso grupo, a incorporação dessa noção de interseccionalidade, um pouco ainda tateando, sem ter muito embasamento teórico, nós, então, incorporamos, e, no mínimo, a sigla ficou melhor. GIS é o nosso grupo de pesquisa e nós estamos, então, trabalhando com essa noção no nosso grupo. Pode passar. Bom, então, eu quero fazer algumas reflexões sobre epidemiologia. Classicamente, a epidemiologia tem sido conceituada como um campo disciplinar. Então, eu trago aqui o conceito de Naumar, de Maria Zélia e Maurício, daquele livro clássico deles, de epidemiologia e saúde, e eles vão chamar conceito da epidemiologia como a ciência da informação em saúde, base da medicina, da saúde coletiva e de outras profissões da saúde, e também definida como abordagem dos fenômenos de saúde e doença cuidado por meio da quantificação. Essa é uma ideia interessante, mas aqui eu gostaria de defender a epidemiologia como uma ciência social. A epidemiologia como uma ciência social por excelência, que é aplicada aos processos de saúde, doença e cuidado. não terei muito tempo para defender essa tese, que é um pouco polêmica, mas eu gostaria de tomar, então, a noção de biopoder, de Foucault, para pensar que a epidemiologia nasce historicamente em um período das ciências do controle disciplinar, junto com a estatística, com a demografia, e sempre me causou espanto porque a epidemiologia é classificada na saúde coletiva em um lugar diferente das ciências sociais. Então, para mim, a epidemiologia, assim como a economia, é uma disciplina fundamentalmente das ciências sociais aplicada. E com essa definição, não pretendo, obviamente, excluir a contribuição das ciências biomédicas no processo, por exemplo, de definição dos nossos desfechos que nós analisamos, como, por exemplo, o conceito de infecção. Nós precisamos das ciências biomédicas, mas não é o fim, não é a finalidade da epidemiologia, apenas as ciências biomédicas, mas sim pensarmos em transformações sociais. Um pouco pensar a epidemiologia sobre esse ponto de vista. Pode passar. Então, eu resgato o conceito de epidemiologia social, também trabalhado por alguns autores aqui, históricos, dessa reafirmação da natureza social da epidemiologia, no processo de explicação dos fenômenos do processo saúde-doença-cuidado. Então, chama a atenção do Jaime Bray, do Edmundo Granda, são clássicos da epidemiologia social. O Jaime Bray está em atividade acadêmica, vai lançar um livro nesse congresso de epidemiologia em novembro, no Rio de Janeiro, e eles formularam, utilizaram muito o conceito de classe social como conceitos importantes de operacionalização da epidemiologia. A Ana Cristina Laurel, professora mexicana, que também foi uma contribuição importante, e, claro, gostaria de destacar Maria Cecília Donângelo, Sérgio Arouca, que foram fundamentais não só para a epidemiologia, mas para todo o campo da saúde coletiva, como autores importantes que nos influenciaram no campo da epidemiologia social. E, obviamente, esse quadro não caberia aqui de tantas fotos. Vários dos pesquisadores e pesquisadoras que estão aqui nesse auditório e também estão trabalhando hoje no campo da epidemiologia social, produzindo, então, crítica desse modelo biomédico do uso da epidemiologia como uma ferramenta apenas de informação e não como uma prática, uma ciência social. Esses autores, então, eles têm em comum a superação dos modelos clássicos da epidemiologia pós-bacteriologia. Estou aqui enfatizando pós-bacteriologia porque, antes, os pais e mães fundadoras da epidemiologia, como, por exemplo, o John Snow, a Florence Nightingale, eles formularam intervenções, análises, metodologias, muito antes do aparecimento da formulação da teoria bacteriológica, próprios semi-ovais. Então, nós temos essa epidemiologia tragada um pouco pelas noções das ciências biomédicas e esses autores, eles têm em comum uma crítica a esse modelo biomédico e responderam uma questão importante é se as doenças e a grávidos são determinadas socialmente. Então, essa resposta, para mim, ela está bem clara e há um certo consenso, nenhuma discussão sobre as questões do que produz doença pode deixar de fora, então, os determinantes sociais de saúde. Bom, aqui, eu creio que tem estudantes de graduação e os meus estudantes, por exemplo, falam que estão, às vezes, enfadados de ouvir sobre os determinantes sociais desde o primeiro semestre até o último semestre da graduação, então, isso é algo que é um certo consenso no nosso campo, pode passar, Luan. Mas eu gostaria de trazer duas questões aqui nessa apresentação para a gente pensar juntos. se as doenças e agravos são determinados socialmente, isso já é uma questão fechada, não tão fechada assim, mas um certo consenso, mas, então, precisamos nos perguntar como as doenças e agravos são determinadas socialmente e também como transformar essa sociedade, então, essa realidade de determinação social. Bom, então, eu faço essas perguntas pensando um pouco que a interseccionalidade pode, então, como a concepção, noção, teoria, nos ajudar a avançar um pouco mais nesse processo de pensar o campo da epidemiologia. Pode passar. bom, então, a minha posição é que a interseccionalidade pode nos ofertar alguns insights para pensarmos o campo disciplinar da epidemiologia que nos permita, então, refinar as nossas lentes para enxergar as complexas relações desse processo de saúde, doença e cuidado para além das relações de superposição ou mesmo de hierarquização entre as formas de opressão. Alguns autores, e eu falo isso um pouco ainda sem ter muita base empírica de sistematização, mas eu acho que isso é uma boa pergunta de investigação, de revisão de literatura, é observar ao longo, desde a década de 80, 70, até os dias atuais, pensar que alguns autores na epidemiologia tentaram, de certa forma, dar conta dessas relações complexas. O próprio grupo, por exemplo, de Pelotas, que são epidemiologistas, referência para o nosso campo, criaram, por exemplo, análise hierarquizada, onde você coloca, faz modelagens considerando variáveis do nível estrutural, individual, e tentar dar conta dessa complexidade. Outros autores, como, por exemplo, Naumar, de Almeida Filho, trouxe toda uma contribuição da teoria da complexidade para se pensar, então, os efeitos dessas múltiplas relações entre determinantes sociais. e eu acho que a interseccionalidade pode nos ofertar alguns insights para pensarmos essa complexidade. Pode passar. Bom, então, a interseccionalidade, como eu havia falado, é um campo ainda em aberto, com contribuições de várias disciplinas. A professora Márcia vai falar um pouco de se aprofundar mais no conceito, mas tentar dar conta dessas diversidades, dessa diversidade de encontros, de categorias que a professora Márcia costuma chamar de categorias da diferença social, como raça, etnia, classe social, sexualidade, condição física, identidade de gênero. A Patricia Hill Collins vai falar um pouco sobre como se esse nome, interseccionalidade, fosse um entrecruzamento, o entrecruzamento desses marcadores e como esse entrecruzamento de marcadores produz mais vulnerabilidade para as pessoas que estão nesses espaços de maior intersecção intersecção de categorias de diferença social. Então, esse conceito nasce pensando principalmente gênero, raça e classe social. Vamos pensar em como as mulheres na nossa sociedade, as mulheres pobres, as mulheres que estão na periferia em uma condição, tem uma condição de vulnerabilidade muito maior do que as mulheres brancas e que estão em áreas nobres da cidade. Então, esse conceito é muito interessante para pensar essas intersecções. Pode passar. Algumas premissas, a Patricia Hill Collins vai colocar, alguns construtos centrais desse conceito. O primeiro deles é o de relacionalidade e esse conceito de relacionalidade que eu quero dar um foco maior para pensarmos a epidemiologia, mas também que o poder, nós não podemos fugir do poder e das relações de poder dessas categorias como categoria de gênero, as relações de gênero na nossa sociedade classicamente o poder, a gente precisa pensar o poder para pensar essas categorias, a desigualdade social, os contextos sociais em que essas relações interseccionais se colocam, a complexidade dessas relações, de realizar esse tipo de associações e, fundamentalmente, o conceito de interseccionalidade, olha eu chamando de conceito, mas essa noção de conceito, prática, não é apenas teórico, metodológica, mas ela possui uma prática política, de justiça e de transformação da realidade, esse conceito nasce fundamentalmente pelo movimento das mulheres negras e estadunidenses e busca transformar a realidade e não apenas analisá-la. E algumas premissas orientadoras desse conceito, primeiro, de que essas categorias da diferença social são interdependentes e constroem mutualmente umas às outras. Então, elas não têm um efeito separado apenas, mas, ao se relacionar entre elas, elas produzem novos efeitos e efeitos deletérios às pessoas que estão inseridas nesses contextos de vulnerabilidade. Segundo, que a intersecção das relações de poder produz desigualdades sociais complexas e interdependentes de raça, classe, gênero, sexualidade, nacionalidade, etnia, capacidade, idade e etc. Terceiro, que a localização social de indivíduos e grupos na intersecção dessas relações de poder determina suas experiências e perspectivas nesse mundo social. E, finalmente, como eu falei, a prática de transformação social é uma premissa orientadora. A interseccionalidade visa resolver problemas sociais dentro de um dado contexto social. Pode passar, Lola. Então, eu queria pensar e ver com mais detalhes essa noção de Patrícia Hill Collins de relacionalidade, porque eu acho que ela é fundamental para a gente pensar a relação entre variáveis. Aqui pensando um pouco metodologicamente o que eu vou mostrar para vocês de dados. Então, a relacionalidade, segundo Patrícia, Collins, constitui um tema central do pensamento da interseccionalidade. interseccionalidade, ela vai dizer que essas categorias são constituídos e mantidos por meios de processos relacionais, várias posições sociais necessariamente adquirem significado e poder, ou a falta deles, em relações a outras posições sociais. Então, é como se essas categorias, as nossas lentes enxergando essas categorias de formas separadas, elas produzem um efeito, mas quando elas estão em relação, elas produzem um efeito ainda diferente daqueles que elas produzem de formas separadas. Esses sistemas de poder coproduzem uns aos outros. Racismo, sexismo, exploração de classe e operações semelhantes podem constituir-se mutuamente. Então, acho que essa noção de relacionalidade é fundamental para pensarmos as relações entre variáveis, entre sistemas de poder. Pode passar. Bom, então, como é que essa relacionalidade vai ser entendida? Então, penso três aspectos que Patrícia Hill Collins trouxe no livro dela. Primeiro, que é a relacionalidade pode ser pensada através de estruturas aditivas. E aqui pode parecer simples, mas ela vai afirmar que é algo muito importante, apesar de sim, da sua simplicidade, as estruturas aditivas são importantes para se pensar em interseccionalidade. Essas abordagens aditivas sempre vão sinalizar o que está faltando numa lógica um pouco de referência e contra-referência, fato e contra-fato, revelando como a ausência dessas categorias de raça, gênero, sexualidade e outras categorias podem comprometer o estudo ao não abordá-la, como, por exemplo, quando eu comecei a falar da nossa experiência da atividade de extensão que nós chegamos com as categorias de gênero e sexualidade para pensar aquela realidade e a categoria raça se impôs ao nosso grupo de forma muito poderosa. Então, o termo, por exemplo, ela vai colocar que o termo heteropatriacado vai tentar dar conta dessa relação entre gênero e sexualidade para pensar, então, como essas relações se dão na prática de subordinação de opressão. E, apesar dessa aparente simplicidade de pensar categorias aditivas, essas estratégias desafiam fundamentalmente a lógica de segregação subjacente às relações sociais e seus projetos de conhecimento, porque cada uma dessas categorias possuem projetos de conhecimento, produzem teorias bem fundamentadas e esse desafio de articulação e de adição é um desafio que está aqui presente. E, nessa perspectiva, não existiriam efeitos independentes de raça, classe ou gênero, ou seja, não existe nada puramente de gênero ou de classe, mas que essas categorias precisam ser pensadas de forma conjuntas. Então, essa estrutura aditiva, para mim, é fundamental para pensarmos a epidemiologia e é mais fácil para mim pensar as relações das análises epidemiológicas. Pode passar. Esse próximo pensamento, que é o pensamento por articulação, para mim é mais complexo e a forma de articulação empírica é uma forma de conexão que pode criar uma unidade tendo por base dois elementos diferentes. Então, ela usa a metáfora do caminhão. Tem um caminhão com duas partes diferentes, então, você tem um caminhão com a parte dianteira e a parte traseira, então, vamos pensar que cada parte dessa é uma categoria, tem uma categoria de gênero, uma categoria de raça, e essas partes não são afetadas, elas estão lá mas elas se juntam por meio de uma articulação e se transformam num caminhão, se transformam em outra coisa. Então, essa articulação é uma ligação que não é necessária, determinada, absoluta e essencial para todo o sempre. Então, ao invés de tentar provar a verdade de uma categoria, essa abordagem busca múltiplas articulações na explicação da desigualdade social, questionando por que algumas interpretações prevalecem sobre as outras em contextos sociais específicos e ela chama atenção sobre a necessidade de analisar essas articulações e determinadas conjunturas. Então, essa ideia de conjuntura é muito importante para essa articulação porque essa articulação se dá em contextos sociais muito específicos. Pode passar, Loura. E, por fim, a categoria é o pensamento por interdependência, que é mais complexo ainda e, segundo Patrícia, só se dá no nível da filosofia. É quase impossível se pensar na dissolução dessas categorias de diferença social para pensar uma certa independência que pressupõe uma análise holística de um processo contínuo de construção mútua dessas categorias como fenômenos. Então, é muito mais fácil de se pensar abstratamente do que de forma empírica. Pode passar, Loura. Então, eu vou apresentar rapidamente alguns dados desse projeto do DS-AIDS, que é coordenado pelo professor Luiz Eugênio, Inês Dourado, David, Razella, James, Massinco e Yuri. É um projeto que é financiado pelo ENAEID e que trabalha junto com o SIDACS na coorte de 100 milhões de brasileiros trabalhando com dados então linkados das bases de dados do SUS, do SIM, do SINAM, do SINASC e essa integração feita com o CADÚNICO, que é onde as pessoas que recebem Bolsa Família estão cadastradas. Então, lá o SIDACS, lá na Bahia, que é da Fiocruz Bahia e do Instituto de Saúde Coletiva, realiza esse linkage dessas grandes bases de dados. Então, eu vou apresentar algumas análises e os passos que nós demos para ir avançando nessa análise. Pode passar. Bom, então, essa primeira aproximação que nós iniciamos, que foi liderada por Irassema Lua à época, nossa pós-doc, e agora professora da Universidade do Estado de Feira de Santana. Ela superfera na estatística e trabalhou muito com essas bases de dados. Esse estudo, então, testou a hipótese se a intercessão de marcadores de baixa escolaridade e cor de pele negra diminuía o acesso ao tratamento antirretroviral e aumentava a taxa de letalidade entre pessoas vivendo com HIV. Ela apresentou no Congresso IAS em 2021. Pode passar. Então, a gente utilizou esse banco de dados de vigilância e mortalidade no período de 2000 a 2018. Foram realizadas estatísticas e cálculo de prevalências ajustadas. Utilizou-se aqui o modelo de regressão de poisson para estimar a associação entre as medidas de interseccionalidade, aí, entre aspas, entre raça, cor de pele e escolaridade com ausência do início do tratamento antirretroviral e a taxa de letalidade por AIDS ajustadas para o sexo, idade, categorias de exposição e região de residência. Então, essa foi uma análise muito preliminar. Veja que o sexo, até a categoria sexo, ficou de fora dessa análise, por enquanto. E, além disso, foram realizados testes aí de qualidade para o ajuste. Pode passar. Então, aqui um pouco a ideia, que a gente pensou de que a raça, a intersecção entre raça, cor de pele e escolaridade estaria associada à ausência de iniciação em TARVI e no aumento, então, da taxa de letalidade por AIDS, especialmente entre pretos e analfabetos. Essa intersecção aqui, pretos e analfabetos, comparado com brancos e universitários. Pode passar, Lohon. Então, a nossa população de pessoas pretas muito menos escolarizadas do que as pessoas brancas, como vocês podem observar aqui na primeira barra, a escolaridade maior ou igual a 12 anos, a gente tem muito mais que o dobro de pessoas brancas do que de pessoas pretas, e lá na ponta analfabetos, o dobro, mais que o dobro de analfabetos entre pessoas pretas do que entre pessoas brancas. Pode passar. Bom, então, aqui são os resultados principais quando nós observamos a comparação entre pretos e universitários com brancos e universitários, nós temos menos acesso de TARV, de iniciação de terapia antirretroviral, e também maior letalidade, mas essa diferença é menor. E quando nós comparamos pretos e analfabetos com brancos universitários, essa associação ainda é mais forte, mas eu gostaria de chamar a atenção que nessa análise específica preliminar ainda não se dá, ainda não deu, não ficou tão evidente essa associação e a diferença especialmente entre brancos e analfabetos comparado com brancos universitários e pretos e analfabetos. São essas medidas de associação que estão em vermelho, vocês observarem, os intervalos de confiança estão se cruzando. Isso indica que não há diferença muito grande nessas medidas de associação. Então, fundamentalmente, pensar que essa intersecção apenas de escolaridade e de raça-cor não dava conta de expor e de explicar essa interseccionalidade nesse dado. Então, a gente passou por uma próxima fase. Pode passar, Alô, Juan, por favor. Que foi, então, que é esse estudo que está na Nature Communications, a gente está aí no processo de avaliação, já está no segundo parecer, respondendo e refazendo as análises, que fundamentalmente nós utilizamos, então, para essa análise 28 milhões de pessoas dessa coorte do DS-AIDS, e também liderado por Irassema, e com o objetivo, então, de verificar os efeitos interseccionais de raça, riqueza e educação na incidência de AIDS, na mortalidade e na letalidade nessa coorte. Pode passar. Bom, então, é uma coorte retrospectiva, o método do estudo nessa coorte que eu já falei, 28 milhões de brasileiros com idade maior ou igual a 13 anos, registrados entre 2007 a 2015, foram selecionados após a exclusão dos indivíduos diagnosticados com AIDS ou aqueles que haviam falecido antes do início do acompanhamento da coorte. E para essas análises, nós utilizamos três marcadores da diferença social, raça, educação e riqueza, e a variável sexo foi usada para estratificar os resultados. Esse foi um ponto que o parecerista jogou duro com a gente. Como é que o estudo de interseccionalidade não vai utilizar a categoria gênero na sua análise? E aí, foi o desafio estatístico, porque nós nos deparamos com a dificuldade de operacionalizar uma análise de interação aditiva e multiplicativa com mais de três variáveis. O método que nós utilizamos só era possível colocar três variáveis. Então, a ideia que agora, nessa próxima rodada de pareceres que nós estamos pensando, é de tentar juntar educação e riqueza com uma variável que poderia ser uma proxy muito distante aqui, de classe social, e pensar, então, a categoria gênero, fundamentalmente, colocar a categoria gênero para fortalecer, então, essa análise. Pode passar, no Juan. Então, as categorias foram raça, brancos, nós juntamos com asiáticos, outra coisa que os pareceristas colocaram no nosso... se jogaram duro com a gente quando nós juntamos essas categorias e comparamos com negros a educação maior ou menor e riqueza maior ou menor. Então, nós construímos variáveis DUMMING com termos de interação de dois e três fatores, categorizado primeiro em um grupo de referência, com brancos, maior nível educacional e riqueza, e um segundo grupo com presença de um marcador apenas social, marcadores isolados, e três, a intersecção de um ou mais marcadores sociais. Pode passar, Lovor. As intersecções desses marcadores foram avaliadas por meio de uma ampla gama de indicadores de interação em escalas aditivas e multiplicativas. As razões de taxas ajustadas foram calculadas controlando-os por co-variáveis possíveis confundimentos. Implementamos de uma diversidade de análise de sensibilidade que geraram páginas e páginas de material suplementar que está lá naquele link que eu mostrei para vocês do primeiro slide. Pode passar. Bom, então, fundamentalmente, são várias tabelas, eu cortei essa figura para mostrar aqui para vocês. Então, fundamentalmente, o que nós temos aqui em azul é a incidência de AIDS, em laranja, mortalidade, e em cinza, a letalidade. Então, principalmente, nós observamos o efeito na incidência e na mortalidade. Então, nessa primeira parte dessas primeiras três variáveis, temos o efeito isolado. Então, o efeito isolado, quando nós observamos essa medida de associação de baixa educação, nós temos, comparando com os brancos, as pessoas que têm uma melhor renda e melhor escolaridade, nós temos uma maior incidência de AIDS, maior mortalidade e uma maior taxa de letalidade. Isso também nós observamos para a categoria de pretos, isoladamente, e de baixa riqueza. Quando nós combinamos, então, dois fatores interseccionais, por exemplo, na primeira, a baixa riqueza e baixa educação, essa relação, ela aumenta muito mais. E quando nós combinamos três fatores de intersecção, como a cor preta, baixa riqueza e baixa educação, esse efeito, ele duplica praticamente aqui em comparação com os fatores isolados. E quando nós estratificamos por gênero e vimos essa medida de associação entre as mulheres, essa medida de mortalidade de AIDS, ela vai, a taxa de incidência de AIDS, ela vai para lá, para cima, que são aquelas medidas que eu estou mostrando para vocês no último tópico ali em vermelho. Então, mostrando a diferença importante que nós temos quando analisamos de forma separada e de forma conjunta essas categorias da diferença social. Bom, pode passar, Loura. Então, para finalizar, queria trazer alguns pontos para a nossa discussão. Bom, será que a gente poderia pensar, então, uma epidemiologia interseccional ou, então, uma epidemiologia social interseccional ou sermos mais sutis e pensar, então, a interseccionalidade com uma perspectiva teórica, metodológica na epidemiologia? Bom, para pensar essas três perguntas, nós temos uma diversidade de desafios metodológicos, teóricos e também políticos. Gostaria, então, de finalizar a minha fala e agradecendo e trazendo uma foto da minha cidade para vocês. Obrigado. Bom, gente, quando a gente pensou esse seminário, depois de anos, o Simas foi fundado em... Antes de 2016, a gente começou as reuniões com os orientandos, na época eram, sobretudo, os orientandos de doutorado, se deducionando em alguns textos, e depois a gente passou a integrar outros pesquisadores e os nossos também alunos de mestrado. E, na minha volta da Inglaterra, onde eu fiquei para pensar e estudar interseccionalidade, a gente achou por bem criar um grupo no CNPq. Então, o grupo foi criado em 2018 e só agora a gente está fazendo o nosso primeiro seminário. Acho que a gente tem um acúmulo aí e eu queria trazer um pouco desse acúmulo dentro daquilo que eu acho que é o cerne do nosso grupo, que são pesquisas basicamente qualitativas, coordenadas por mim e pela professora Rosana. Pode passar, Luan? Bom, então eu vou fazer aqui um panorama a partir de dois grandes eixos. o primeiro eixo até para situar toda essa discussão e essa complexidade que lá mostra muito bem sobre o que é a interseccionalidade, se é uma abordagem, se é uma lente, se é um conceito, se é uma noção, se é uma perspectiva, enfim, um campo em construção a partir das bases teórico-metodológicas e depois eu vou trazer aqui uma primeira revisão narrativa que a gente publicou sobre como o debate da interseccionalidade adentra o campo da saúde pública e da saúde coletiva a partir das discussões mais conceituais, como se conceitualiza e em que temas e a partir de quais pressupostos se veem os avanços e as limitações do uso da interseccionalidade. Depois eu vou trazer aqui algo que todos os autores que a gente se debruça quando a gente lê sobre interseccionalidade nos revelam, que a importância é fazer perguntas interseccionais. E aí eu lembro muito bem das aulas que eu e Lília Blima damos nos cursos de metodologia da gente qualitativa e eu sempre trago uma frase que é do Paul Ricoeur que ele diz o real nunca toma iniciativa já que dá respostas ao que é perguntado. Então, nesse sentido, se somos nós que fazemos perguntas à realidade, a gente precisa se ancorar em perguntas que tenham elementos e complexidades interseccionais. E depois eu vou trazer para vocês a nossa experiência a partir de três passos de buscar operacionalizar a interseccionalidade em alguns estudos qualitativos. Está bom? Bom, começando... Pode passar, Luan, as bases. Eu queria trazer para vocês, quando a gente começou a escrever sobre interseccionalidade, quando eu comecei a pensar sobre interseccionalidade, uma coisa que me chamava muito a atenção, porque eu venho dos estudos de gênero feminista, é a questão ontológica das categorias, daquilo que a gente chama das categorias de diferenciação social, ou o que também é muito chamado aqui no Brasil, os marcadores sociais da diferença. A minha primeira pergunta teórica que eu me fazia era como poder articular categorias que ontologicamente são potentes em si mesmas, como, por exemplo, gênero, classe social, raça, etnicidade. Cada categoria dessa tem correntes próprias, autores próprios, políticas próprias e investimentos epistemológicos próprios para dar conta de responder a perguntas que já são complexas em si. Como é que a gente pode, então, ter algum conceito que aproxima categorias ontológicas tão diversas? Essa foi a minha primeira pergunta. Então, eu fiquei pensando, eu lembro que, para escrever num artigo de 2019 um parágrafo sobre como eu pensava, o grupo, pensava o que são os marcadores sociais da diferença, ou as categorias de diferenciação social, eu acho que eu gastei umas duas semanas para pensar que todos eles são construções sociais que preexistem ao nosso nascimento e que se articulam de maneira a produzir maior ou menor exclusão ou pertencimento ou inclusão. E todas essas categorias, independente ou levando-se em conta as posições ontológicas enquanto construtos conceituais, elas partem de uma localização nossa naquilo que a gente pode chamar de mapa social. E essa localização vai depender de quatro grandes aspectos. As nossas posições nos sistemas de classificação, e aqui eu estou usando um clássico da sociologia, que é o Durkheim, como representamos essa nossa posição dentro desses sistemas classificatórios, que, no geral, a gente tem uma tendência na nossa sociedade de que os sistemas classificatórios sejam binários, por isso que é uma dificuldade grande de romper com o binarismo de gênero, por exemplo. Terceiro, do tipo de controle que é exercido sobre nós, ou seja, o velho e bom conceito de coação social, sociológico, e o último da nossa agência no âmbito desse complexo sistema, e que é isso que vai gerar depois a grande importância da interseccionalidade na discussão sobre justiça social e transformação. Então, eu acho que é para a gente poder pensar a interseccionalidade, poder pensar a articulação dessas categorias, é legal a gente ter uma definição em que a gente possa se referir ao que é ou o que são os marcadores sociais da diferença ou as categorias de diferenciação social. Aqui eu vou trazer, nas origens da interseccionalidade, essas três grandes mulheres, a Kimberly Crenshaw, a Belle Hooks e a Patricia Hill Collins, que o Laio já falou bastante dela. A primeira, embora estudos interseccionais sejam prévios à década de 80, que é quando Crenshaw, no final, em 1989, cunha pela primeira vez o termo, o termo, não uma categoria, a gente pode dizer que a síntese que a gente tem hoje, a partir da leitura que a gente faz dessas três autoras e de inúmeras outras, é que é um campo de estudo situado em questões relativas a poder e dominação. Por quê? Porque ele tem na sua origem o movimento de mulheres negras estadunidenses, mas também vai sendo articulado ao longo dos anos seguintes com outras lideranças do feminismo decolonial latino-americano e carimbeio, por exemplo. Eu não vou ter tempo de entrar aqui nesses detalhes porque eu queria falar mais de metodologia do que de conceitos. Mas a interseccionalidade, como bem lembrou já o professor Laio, é uma praxis crítica que informa projetos de justiça social. Tudo bem? Bom, aqui eu vou começar um pedaço que eu acho que eu me interesso bastante, que é os domínios mais metodológicos da interseccionalidade. A Anne-Marie Hancock, uma professora, ela tem um artigo que eu acho que é o seminal dos estudos da preocupação metodológica de aplicação da interseccionalidade. Ela mostra que a interseccionalidade, um estudo empírico, deveria ser considerado interseccional quando ele, pelo menos, persegue, se não concretiza, sete grandes dimensões. A primeira é a compreensão holística das categorias sociais. Essas categorias de diferenciação social, ou como ela chama, categorias de identidade, vão operar simultaneamente e de forma interdependente sempre. E devem explorar as maneiras como elas se entrelaçam nas experiências concretas de desigualdade. Ou, eu diria também, na forma de produção e de reprodução de privilégios. Também. A análise multidimensional da desigualdade, que deve ir além de dicotomias simples, como, por exemplo, raça versus gênero, e considerar as múltiplas dimensões de opressão e privilégio sem priorizar a priori uma categoria sobre a outra nas análises. Esse de não privilegiar a priori alguma das categorias, às vezes, é muito difícil para nós. Porque, por exemplo, se a gente está fazendo e se a gente vem de um campo de estudos de gênero, a gente vai ter sempre a tendência de partir de gênero e ir adicionando, como o Laio falou, ou agregando outras categorias. Até porque também é muito difícil já montar uma pergunta de pesquisa cuja partida não privilegia nenhuma categoria a priori, nenhuma dessas categorias a priori. até porque muitas vezes a gente já vai fazer pesquisas com recortes muito específicos. Por exemplo, jovens trans ou meninas travestis de 15, 19 anos, pensando no nosso estudo de PrEP, onde a delimitação do universo que a gente estuda já está incluída aí as questões de gênero e as questões de sexualidade. Então, como a partir daí dizer que nas análises a gente não vai necessariamente priorizar gênero e sexualidade? A terceira é a dimensão da reflexividade e complexidade na coleta dos dados. E ela aponta que é importante a gente ter métodos flexíveis o suficiente para capturar a complexidade das experiências. Mais tarde, um pouco, eu vou falar para vocês dos grandes dilemas que a gente teve em relação a esse terceiro ponto e de como ele vai ser fundamental, vai exigir revisões fundamentais na forma como a gente, mesmo em pesquisa qualitativa, coleta, entre aspas, as características sociobiográficas e demográficas dos nossos entrevistados. O terceiro, ela faz uma defesa de que a gente deveria buscar nos estudos interseccionais se apropriar ou se aproximar métodos qualitativos e quantitativos no sentido de captar tanto a amplitude quanto a profundidade das desigualdades interseccionais. Ela vai também dizer que necessariamente os estudos interseccionais são normativos e políticos e que a interseccionalidade deve não apenas descrever desigualdades, mas também buscar criticar e transformar estruturas de poder e influenciar diretamente políticas públicas e políticas sociais. E, finalmente, a gente vai ter sempre o desafio da hierarquização das opressões, que é algo que também para a gente como sujeito político é muito difícil a gente lidar com isso, exige uma vigilância epistemológica enquanto pesquisador, mas também enquanto sujeito situado dentro da produção do conhecimento. Então, assim, eu acho que esse artigo da Hancock ele é seminal no sentido de que ele aponta questões epistemológicas e questões metodológicas para a gente poder avançar na discussão metodológica interseccional. Aí eu queria trazer para vocês a nossa primeira experiência, pode passar, Lohan, que a gente fez um estudo, na época a Helda estava fazendo um pós-doc comigo e a Olinda também participou ativamente desse estudo que a gente publicou sobre a perspectiva feminista da interseccionalidade e como essas questões teóricas e metodológicas interseccionais vão se configurando aí no campo da saúde pública e da saúde coletiva latino-americana. Então, a gente fez uma revisão narrativa em 2019 com, ou seja, ela já está antiga, quando eu olho para os dados, a quantidade de produção pós essa revisão é imensa. E a gente, nesse artigo, se propôs responder essas quatro perguntas. Qual era o estado atual em 2018, só foi publicado em 2019? Como os autores usam a linguagem interseccional? Que autores eles referenciam? Quais são as possibilidades e os objetos de pesquisa ou temas na saúde pública, na saúde coletiva mais afeitos ou mais friendlies à interseccionalidade? E se esses estudos apontam limites no uso da interseccionalidade nesses objetos e temas de pesquisa? Que é muito rapidinho. A gente fez a pesquisa em várias bases de dados e ficamos, ao final, com 30 estudos para fazer a revisão narrativa. Pode passar, Alô, Juan, porque eu quero me demorar mais no final. Uma coisa muito interessante, aqui tem os autores, mas nessa coluna segunda, a gente vê aqui, basicamente, publicações, isso em 2017 e 2018. Publicações produzidas, sobretudo nos Estados Unidos e um pouco no Canadá, quase nada na América Latina, e olha que a gente colocou várias bases de dados latino-americanas, Cielo, América Latina, por exemplo, embora a gente saiba que muitos estudos que são considerados interseccionais não usam o termo interseccionalidade. A gente também buscou, quando os estudos faziam menção a essa discussão e mesmo em questões, outras denominações que poderiam estar utilizando para a interseccionalidade. Outra coisa que chama muito a atenção é que os estudos se dividem em três grandes temas, dos debates teóricos e metodológicos, ou seja, era o momento em que a interseccionalidade estava avançando no campo, os marcadores sociais em si e a dificuldade de operacionalizar a articulação entre eles, e também ainda muito poucos estudos da aplicabilidade da interseccionalidade em projetos e estudos na área de políticas e práticas de saúde. Outra coisa que chama muito a atenção, eu acho que 27 dos 30 artigos eram produzidos por mulheres ou como primeira ou como autora correspondente. Passar? Então, aqui temos alguns achados, é isso, mas um que eu queria chamar a atenção é esse último aqui. Até 2017, quando procurávamos estudos interseccionais no campo da saúde pública ou saúde coletiva, a latino-americana, a gente não tínhamos referências próprias do campo, pesquisadoras próprias do campo que eram referenciadas. Eram sempre referências relativas a outros campos disciplinares com relativa proximidade, mas não da saúde pública, como a sociologia, o campo de estudos do feminismo negro norte-americano e alguns poucos também do campo de estudos culturais. E é muito interessante, então, até 2018, essas eram, essas autoras, a Leslie McCall e a Crenshaw e a Patricia Hill Collins eram citadas em basicamente todos os textos. Lembra muito quem é aqui dos estudos de gênero, da grande presença, mesmo aqui nos Estados Unidos, desde o final dos anos 70 até meados dos anos 90, da presença constante em todos os artigos que falavam de gênero da John Scott. Só depois é que a gente começa a ter uma produção que vai se abrir para uma diversidade maior de autores. e a aproximação do campo também são de estudos eminentemente que têm vinculação com o campo dos estudos de gênero e do feminismo. Então, as temáticas são HIV e AIDS, saúde sexual e reprodutiva, saúde da população LGBT e de outras minorias culturais. O mainstream da saúde coletiva ainda não estava aberto até esse momento as discussões sobre interseccionalidade. Eu não sei em que medida já está um pouco mais aberto, eu ia dizer colonizado, mas eu não quero usar essa palavra, mas foi a que veio na cabeça. não queria usar essa expressão, mas é engraçado que ela vem à cabeça e você tem que segurar para não falar. E aqui eu queria trazer agora formulando perguntas interseccionais. Então, todo esse movimento que a gente fez enquanto grupo para pensar que a interseccionalidade, se ela é uma perspectiva ou ela é uma lente e ela exige uma pergunta interseccional de partida. Eu tive a felicidade, na época da pandemia, ser convidada para participar de uma série do Lancet que tinha três artigos onde um deles ia se debruçar sobre questões interseccionais e de racismo e de xenofobia e discriminação na saúde. Para mim, foi uma grande experiência e eu queria trazer aqui para vocês a ideia da formulação das perguntas. Então, a gente se debruçou ao longo de, sei lá, mais de 40 horas de reunião online com pessoas de vários lugares do mundo de como a gente poderia não só pensar perguntas interseccionais, mas eleger estudos de caso em cinco países de regiões do globo diferente para pensar questões de racismo e desigualdade e xenofobia. Então, a gente se perguntou nesse artigo fatores históricos e de colonialidade moldam experiências contemporâneas de raça e racismo. Racismo leva à separação e hierarquiza identidade, acarretando privilégios e discriminações. O racismo e a discriminação são institucionalizados de modos sistêmicos, incorporados em leis e normas e práticas e sistemas de saúde. Discriminação e exclusão são processos racializados que retroalimentam o racismo como uma forma de violência estrutural. E aí eu queria mostrar para vocês que, então, foram esses pesquisadores que se reuniram para pensar cinco estudos de caso que nortearam, essas perguntas foram norteadoras para esses cinco estudos de casos escolhidos para a gente poder fazer, talvez o exercício não tenha sido das respostas que a gente chegou a partir dos estudos de caso, até porque os estudos de caso que a gente utilizou nesse artigo, eles eram prévios e por isso que eram estudos de caso. Mas o exercício aqui foi o exercício de formular perguntas. Pode passar, Alô, Juan? E aí a gente, a partir dos cinco casos analisados, a gente chegou, eu trouxe aqui só quatro pontos, eu acho que o artigo é muito mais rico porque ele tem muito mais elementos, todos têm experiências únicas de discriminação moldadas por sistemas mais amplos que são sobrepostos. Uma ideia muito interessante aqui é a ideia dessa conexão do nível mais individual da experiência, o nível institucional das nossas instituições, onde as discriminações estruturais operam para reproduzir essas experiências de discriminação na vida concreta de cada uma das pessoas. Então, a interseccionalidade como uma lente analítica que nos permite fazer novas perguntas a artigos ou projetos ou dados que a gente já tenha produzido, ela pode ser muito rica. e as abordagens interseccionais devem ser utilizadas para pensar muito as políticas públicas. E aí eu queria parar num aspecto que foi esse que eu mencionei quase agora, de que durante... Sei lá, eu tenho de doutorado 24 anos que eu terminei o doutorado, já fiz muita pesquisa na minha vida, mas eu só comecei a me fazer perguntas interseccionais que eu tento colocar como interseccionais há pelo menos só uns 5, 6 anos, 5 anos, vamos dizer assim. Mas isso não significa jogar fora os nossos dados, as nossas produções. A gente também pode olhar a partir dessa lente produções empíricas que a gente tem, sobretudo, eu digo aqui nos estudos qualitativos, e fazer uma releitura, reaproximações. Talvez a gente precise, mais do que perseguir financiamentos para produzir dados, a gente precise de tempo para refletir sobre os dados que a gente produz. Eu acho que é um aspecto que eu gostaria de levantar. Pode passar, Alô, Juan? Então, esse aqui foi uma figura que a gente construiu nesse artigo, onde, ao contrário, quase que ao contrário dos estudos ecológicos, onde o nível societal está mais às bordas e o centro está mais o indivíduo, aqui é uma perspectiva quase que de uma inversão, no sentido de que a base mais profunda de toda essa estrutura, que no nível lá da incorporação, ou daquilo que a gente chama de embodiment, é refletido, é o nível da colonialidade e dessas estruturas de opressão historicamente implantadas e reproduzidas em outros diferentes níveis, atravessados por uma violência direta, cultural e estrutural. a experiência de fazer essas perguntas e se pensar outras formas de olhar os dados que foram produzidos por diferentes pesquisadores ao longo de suas trajetórias e que se permitem revisitar esses dados a partir de uma lente interseccional, eu acho que é muito inspiradora, pelo menos para mim foi. e aí eu acho que é fundamental nessa perspectiva que é a perspectiva não só daquilo que a gente chama de contexto, então quando a gente vai orientar os alunos a escrever um projeto de pesquisa, a gente faz, tem que na introdução, situar o contexto, na metodologia, tem que situar qual é a comunidade, onde é que o estudo aconteceu, qual é essa ambiência onde o estudo acontece, não é só isso, claro que inclui isso, mas não só isso, mas uma tensão e talvez pelo aporte tão forte da questão da justiça social, a interseccionalidade vai nos nos inquietar nessas causas mais profundas da opressão, e aqui eu diria que não só o feminismo negro norte-americano, as inglesas e outras pesquisadoras europeias que vêm de origens étnicas e são migrantes nesses países europeus, também estão pensando muito, mas sobretudo as latino-americanas e caribenhas pensando a questão da colonialidade e da historicidade dessas tradições que nos arrastam e nos mantêm nesses sistemas de opressão. Pode passar, Lohan? Bom, acho que agora vou chegar na parte que eu queria, que era a parte do exercício que a gente vem tentando fazer. E aqui eu acho que tem uma história interessante. Eu não gosto do nome jornada, porque eu acho que o mundo do business usa tanto o nome jornada que, assim, eu também me vem à cabeça, mas eu evito. Bom, e aqui eu vou falar um pouco de um processo, que é esse exercício no empírico. E eu vou partir de três, vou falar sobre três momentos. Eu tive a felicidade de ter Cris Spadácio como minha pós-doutora durante dois anos, Ramiro, orientando Lohuan no doutorado, e esses três momentos, além de todas as pessoas envolvidas no Simas como um todo, estou vendo o Eduardo, que mesmo no mestrado dele se empenhou em fazer análises interseccionais, então é de uma riqueza ter colaboradores como Helda, Ramiro, para quem eu já agradeço aqui essa contribuição, porque isso aqui é um produto do grupo. então pode passar. O primeiro é um momento de metodologia. O que é que a gente pensou? Primeiro, em fazer uma revisão, uma revisão integrativa sobre como, metodologicamente, como a pesquisa qualitativa, a metodologia qualitativa no campo de prevenção HIV, ela se desdobra ao longo de toda a epidemia. então a gente fez uma revisão bastante ampla de estudos qualitativos só relativos à prevenção HIV e não de pessoas vivendo com HIV e para pensar que métodos são usados, que técnica de produção dos dados são utilizadas, quais são as abordagens teóricas ou metodológicas que esses autores informam, quais são os aspectos éticos que eles comentam e quais são as fundamentações ou estruturas de possibilidade de análise dos dados que eles produzem. então a gente fez uma revisão a partir de duas questões norteadoras, como referenciar o teórico, metodológico, qualitativo, se expressas nas pesquisas empíricas sobre prevenção ao HIV e quais são os limites e potenciais dos desenhos metodológicos qualitativos empregados. A gente ficou com 42 artigos e a gente também teve uma busca bastante ampla no PubMed, Scopus, Web of Science, Cielo. Pode passar? Essa pesquisa qualitativa a gente sabe que a pesquisa qualitativa deve sempre ou tende e quando a gente faz crítica à epidemiologia ou aos estudos quantitativos a gente diz não, nas pesquisas qualitativas desde a pergunta de partida até a análise do material empírico a teoria está relacionada com o método escolhido. A gente se arvora estufa o peito para dizer que em pesquisa qualitativa a gente tem essa preocupação, mas a gente viu que não é bem assim daquilo que é publicado. O que a gente chama atenção? Muitos artigos simplesmente usam as técnicas de análise de dados ou procedimentos de análise de dados como análise de conteúdo e análise temática sem relação com referenciais teóricos. Alguns dos referenciais teóricos presentes na nossa revisão é a teoria fundamentada ou grounded theory, a fenomenologia, a teoria das representações sociais, o método de interpretação dos sentidos, que é aquilo que a professora Cecília Minayo e o professor Romeu Gomes defendem muito, que tem uma base marxista, modelo ecológico, antropologia médica, antropologia interpretativa. e chama muito a atenção que a gente tem aí uma gama muito diversificada de referenciais conceituais ou teóricos, ainda apareceu estudos de masculinidade hegemônica, o referencial da Henry e Connell sobre masculinidade hegemônica e alguns outros pequenos referenciais, mas chama atenção de que procedimentos de análise são muitas vezes usados sem relação com as teorias e com as teorias que informam, nem são colocadas as teorias que informam a formulação das perguntas e do objetivo, que gerou o objetivo daquele artigo. E é muito interessante que, nesse estudo que a gente fez, que foi agora publicado em 23, embora alguns marcadores da diferenciação social como gênero, raça, classe e orientação sexual são referidos, mas eles não são analisados de forma relacional e também tem uma coisa que chama muito atenção, nenhum utilizou explicitamente a lente interseccional e a essa perspectiva da interseccionalidade da qual a gente está aqui fazendo a discussão, tanto Lyle quanto eu. Pode passar, Lohan? Então, os achados principais dessa nossa revisão é essa diversidade teórico-conceitual, as técnicas, eminentemente, as entrevistas semi-estruturadas, que são seguidas dos grupos focais e muito pouco de estudos mais que a gente chama de observação direta, etnografia e com o uso de diário de campo. As limitações metodológicas, 15 dos 42 artigos não explicitam os fundamentos, muitos dos artigos não justificaram o tamanho da amostra e a descrição dos aspectos éticos foi limitada também em muitos casos, dizendo apenas o artigo foi aprovado pelo Comitê de Ética tal, sob número tal. Sem discutir, porque já que a dimensão da reflexividade é muito importante dentro das análises interseccionais, discutir essas dimensões na pesquisa e explicitar no método, sobretudo quando a gente tem o espaço das pesquisas qualitativas, é fundamental e isso estava ausente na maioria dos estudos analisados. Então, embora a pesquisa qualitativa seja vista pelo campo como um todo da saúde coletiva, se a gente pensar o Brasil como um daqueles países que produz muito fortemente pesquisa qualitativa no campo do HIV. Ela é considerada crucial para entender as vulnerabilidades relacionadas ao HIV, a gente ainda tem muitas limitações metodológicas nos nossos estudos. Pode passar, Lohuan? Bom, aí é que a gente tentou dar o pulo do gato. Vocês hoje vão me dizer se a gente está pelo menos no caminho certo. e aí partindo daquele primeiro artigo de revisão, Lohuan, na tese de doutorado dele, a gente publicou um artigo que era percepção e experiência sobre PrEP em adolescentes jovens gays e bissexuais a partir de uma lente interseccional. Esse trabalho foi construído e foi publicado pós a revisão do Cadernos de Saúde. Na verdade, ele estava sendo construído em paralelo, mas a revisão saiu publicada antes. Então, a gente fez agora, saiu agora, agora, mês passado, um artigo na Revista de Saúde Pública que Cris e eu lideramos, que chama Nas Intersecções, Operacionalizando Análise Temática Interseccional em Prevenção ao HIV. Nesse artigo da Revista de Saúde Pública que saiu agora, ele é quase um ensaio crítico com base nesses três estudos prévios, dois estudos prévios, o estudo de revisão dos métodos qualitativos que a gente publicou no Cadernos e o estudo do caso que também foi publicado no Caderno, do Estudo Empírico. E a gente se colocou uma questão norteadora nesse artigo que chama Nas Intersecções. É possível construir um arcabouço metodológico, qualitativo, ancorado na análise temática com sensibilidade interseccional? Então, o nosso objetivo foi tentar fazer uma autocrítica nossa daquilo que a gente conseguiu avançar nos nossos estudos empíricos e, a partir disso, o que a gente poderia propor olhando para um quadro que é um quadro de referência, de análise, muito comum nos estudos qualitativos aqui no Brasil e mesmo fora do Brasil que é a análise temática. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi reler criticamente o nosso artigo. E a... Luan, você me faz, por favor, passa a próxima tela. Eu queria dizer para vocês, primeiro eu vou mostrar aqui. No geral, vocês, por favor, só olhem essa primeira coluna. a análise temática de Baldwin-Clark, que é a mais citada nos estudos qualitativos, ela parte de três passos. A definição dos objetos a serem... dos objetivos a serem alcançados pela análise e a formulação de hipóteses provisórias. O segundo passo dessa... que a gente chama de pré-análise é a seleção e preparo do material empírico a ser analisado de acordo com o nosso objetivo. O terceiro é aquilo que a gente chama de impregnação ou leitura exaustiva do material a ser analisado. Pode passar, Luan? Não, para frente. a segunda etapa da análise temática é a definição das unidades de análise, que é aquilo que a gente vai chamar de temas e categorias. O terceiro é a codificação e a extração dos conteúdos a partir dos nossos dados empíricos, que podem ser as entrevistas, os grupos focais, os nossos diários de campo, documentos também. O terceiro e último é o que é chamado de tratamento dos resultados obtidos e interpretação, que vai ter duas etapas. A produção de uma síntese para cada tema e categoria, que é aquilo que a gente geralmente chama de sínteses parciais, e a interpretação, à luz dos objetivos propostos da literatura e do nosso referencial como a síntese final. Certo? Agora pode voltar lá, Lohuan. O que é que a gente fez? A gente pegou o nosso, o artigo da tese do Lohuan, e esses aqui, olha, são os principais temas sobre percepção de uso de PrEP pelos jovens HSH de Salvador e São Paulo, porque foi a partir do estudo do PrEP 1519. Então, aqui a gente tem temas clássicos que vão aparecer em muitos estudos de prevenção HIV. A economia do risco, ou seja, como eles manejam a sensação de risco e como é que eles lidam com isso nas relações afetivos-sexuais. As situações de risco repetitivo, como é que eles se colocam diante dessas questões que eles mesmos sabem, mas continuam sendo desafiados a permanecer nessas situações de risco repetitivo. O tema de quais foram os starts ou quais foram as motivações para o início e a adesão ao uso de PrEP. E também, a gente vai sempre tem temas clássicos que é o contexto familiar da revelação da orientação sexual e do uso de PrEP, até porque aqui, nesse caso, a gente ainda estava trabalhando com PrEP de uso diário, rede de família e de amigos como suporte ou incentivo ou discriminação em relação ao uso que faz da PrEP, o uso de camisinha ou a falha no uso de camisinha no contexto dessas relações e como eles estavam manejando ou percebendo os efeitos colaterais. Quem estuda aqui prevenção HIV e PrEP ou outras profilaxias, como a profilaxia pós-exposição sexual, vê que esses são temas que são muito recorrentes em qualquer estudo de HIV, sobretudo em jovens. e aí a gente ficou pensando, porque, veja, a gente sempre se perguntava, até mesmo eu, os alunos se perguntavam mais, mas, Márcia, tem temas em que a interseccionalidade não aparece, não tem sobreposição de categorias, não tem relação entre as categorias. E eu quebrava a cabeça, quebrava a cabeça e pensava. E aí teve um dia que me deu de tanto negociar, eu lembro de dizer, Eduardo era um que ele, todo dia, me aprecia, Márcia, eu leio, já me impregnei e não consigo ver, não tem relação. Será que é o tamanho da amostra? Será que foi falha na execução das entrevistas? O que foi? Até que eu li um artigo muito interessante de duas pesquisadoras, eu esqueci o nome, mas depois quem tiver interesse, eu posso mandar. Que elas examinam e dizem há categorias, há temas que não necessariamente terão articulação entre as categorias, no sentido de uma articulação que produza algo diferente no sentido ou de uma proteção ou de um risco ou de uma situação de prejuízo ou numa situação de privilégio. Então, por exemplo, o contexto familiar, independente dos nossos jovens entrevistados, que foram 35, na verdade, não foram 35, a gente tinha 64 entrevistas em todos esses sítios, nos dois sítios, mas a gente só conseguiu aproveitar e se debruçar para análise interseccional em 35. Por quê? Porque apenas em 35 a gente tinha informações e mais do que informações, explorações durante a entrevista de elementos relacionados à cor, raça, contexto social de moradia e de vivência, da sexualidade e da performatividade de gênero, da performance de gênero. Então, a gente realmente precisou e aí foi o momento que a gente entendeu definitivamente que as perguntas sobre escolaridade, coautorreferida, quanto ganha ou se depende da família ou se é autônomo, independente financeiramente, qual é o gênero autorreferido, não significam nada para a pesquisa qualitativa. a menos que eles sejam explorados não apenas como informações sociodemográficas, mas como elementos que constituem a identidade dessas pessoas. Por isso que a gente teve que trabalhar apenas em 35 de mais de 60, acho que eram 62 entrevistas que a gente tinha. e mesmo assim ocorreram temas como contexto familiar, rede de família e amigos, uso de camisinha e de efeitos colaterais, onde a gente não viu articulação e eu acho que é independente do tamanho da amostra final que a gente teve. Porque o medo de revelar no contexto familiar, muitas vezes eram jovens entre uma média de 17 e 18 anos, que moravam ainda com os pais ou com outros responsáveis. Do uso de PrEP ou mesmo da sexualidade e das práticas, perpassava todo e qualquer um. E não teve uma marcação forte nem de raça, nem da performance de gênero, por exemplo. Mas a gente teve algumas categorias, alguns temas, como a economia de risco, situações de risco repetitivo, início à adesão de usos de PrEP, onde essas marcadores sociais se conectaram e mostraram uma maior sofrimento, uma maior dificuldade de adesão à PrEP e um maior sofrer, de fato, preconceitos e discriminações. Nas situações de risco repetitivo, foi muito claro que aqueles jovens pretos que performam um gênero mais, eu diria assim, um gênero mais feminino, eles tinham uma dificuldade tão grande, tão maior de negociação nas trocas sexuais que eles incorriam em repetidas situações de risco. Então, tem características de quando a gente faz essas análises de que a gente precisa também limpar a mente da gente de que não necessariamente em todas as categorias vai aparecer a interseccionalidade, mas a gente tem que estar atento para que naquelas em que aparecer a gente esteja apto a considerá-las e a considerá-las na sua integralidade, na integralidade da relação que elas apresentam. Não, eu queria voltar agora para a nossa proposta, rapidinho. Então, depois de toda essa análise crítica que a gente fez sobre nossas produções, a gente usou esse case, mas a gente já tinha, por exemplo, o case do Eduardo. A gente construiu ali em vermelho que para uma análise temática com a sensibilidade interseccional, além do passo inicial, a gente tem que levar em conta os contextos sociais e políticos do tema que a gente está estudando e do nosso objeto de pesquisa e referir isso e ter isso muito claro. O que é estudar o uso de PrEP em jovens gays e bissexuais em contextos de centro e de periferia em Salvador e em São Paulo. qual é a questão que se coloca quando a gente tem na pesquisa, na nossa pesquisa, uma grande preocupação com aquilo que a gente chama da democratização do acesso à PrEP para essas populações mais vulneráveis. Se a gente não tem esse contexto, que não é do bairro nem do local onde eles moram, mas é do contexto político que informa a pesquisa, que é a democratização do acesso à PrEP para quem mais precisa, a gente vai falhar, porque a gente não vai conseguir construir a pergunta interseccional. O segundo, na selação e preparo do material, a ideia ou a noção de reflexividade sobre a fase da produção dos dados empíricos deve informar as potencialidades, como eu falei, e as limitações de cada material a ser analisado, de cada conjunto a ser analisado, considerando a proposta de articulação dessas categorias de diferenciação. Na leitura e na impregnação, a gente adicionou a importância de já nessa leitura e impregnação dar destaque para as posições dos sujeitos segundo as categorias de diferenciação social. Por isso que não é só informação de escolaridade, raça, cor, gênero e classe. É a informação sobre como ser pobre, negro, na periferia e ser, vamos dizer, performar um gênero mais feminino traz implicações e ele refere isso quando ele não chega ao serviço porque do trajeto de casa à periferia, passando por ônibus e por metrô, ele mesmo diz que vai sofrer tanta discriminação que ele evita de chegar ao serviço. Então, aí o pesquisador tem que se perguntar e perguntar para o seu participante como é isso para você? O que você faz para lidar com isso? Ou quando você não consegue lidar com isso? Quais são as situações? já que na pesquisa qualitativa a gente tem a felicidade de poder adicionar questões e explorar mais profundamente as nossas questões. Na leitura exaustiva, o destaque para as posições dos... Já falei. E a gente adicionou um outro momento, que é o momento de identificar quais categorias de diferenciação social estão presentes no conjunto do material e como se expressam por temas. No tema da economia do risco, no tema da relação com as famílias e com os outros, com os pares, etc. Está bom? Vamos? Aqui, na fase do explorar o material, na definição das unidades de análise, a gente manteve, mas, no momento da codificação, já dá um destaque buscar identificar as categorias de pertencimento quando elas existem e a força que elas têm. E, no último, a gente tem a produção dessa síntese parcial, mas já identificando a presença ou não dessas categorias intersectadas e, no momento final, a gente poder também dar um destaque nessa síntese da articulação das categorias na forma como elas operam privilégios e opressões. Foi muito interessante. Tinha falas, por exemplo, agora não sei se foi no artigo do Edu ou do Lohuan, que um menino negro, mas que se considera morando em um determinado bairro mais de classe média e a forma como ele se porta e a forma como ele se veste, ele diz que consigo disfarçar quando estou entre outras pessoas que são brancas, mas, se estou entre meus pares da mesma cor de pele que tenho, sofro violência tanto quanto eles. então, é muito interessante poder perceber como, nas experiências concretas de sobrevivência nossa nesse mundo social de pertencimento, de coação, que a gente discutiu ali do que se trata os marcadores sociais da diferença, a gente possa ver que nós manejamos, a partir dos nossos nossos pertencimentos, elementos de privilégio também, muitas vezes como exercício social de sobrevivência no mundo de discriminação e no mundo de violências estruturais. Então, eu acho que vou terminando por aqui. Eu queria só, pode passar, isso aqui eu já falei tudo, são as referências. eu queria, eu fiquei tão impactada com a morte do Antônio Cícero essa semana e eu lembro a minha juventude foi marcada que na época eu nem considerava as poesias dele, eu considerava as letras que ele escrevia para Lulu e para Marina, que era a irmã, porque eu era tão adolescente que eu só queria viver o mundo como se tomasse uma Coca-Cola. Mas, eu achei tão interessante e achei tão bonita essa poesia dele e eu acho que aquilo que a gente guarda e as minhas relações com o grupo, a forma como eu tenho buscado pensar a interseccionalidade e compartilhar nas produções e, sobretudo, com os meus orientandos. E eu queria terminar com essa poesia, uma parte dessa poesia dele de guardar, porque eu acho que guardar é também cuidar, isso que ele fala, ele de olhar, fitar, mirar, admirar, iluminar e ser iluminado. Eu acho que nesse momento de uma efemeridade, de rapidez de tantas produções interseccionais, eu acho valioso a gente construir um grupo e ter interlocutores como Laiu e como tantas outras pessoas, Maria Amélia, que vem se debruçando para a gente poder avançar nessa perspectiva interseccional, eles na epidemiologia e eu nos estudos qualitativos. Obrigada. Agradeço aos dois por essa tão rica e estimulante apresentação e gostaria de passar a palavra para a professora Ana Lúcia fazer suas considerações. Obrigada, Rosana. Bom dia a todas, todos e todes. Eu quero agradecer, mas está difícil o meu trabalho aqui. O que a gente ainda pode se indagar, além de tudo que já foi indagado. Eu fui anotando muitas coisas que foram me chamando a atenção e só uma dúvida. Vai ter momento para as pessoas fazerem questões também? só para comentarem. Então, está bom. Só para organizar aqui. Fui tentando organizar em uma certa lógica, embora em alguns momentos eu pensava, gente, por onde eu vou começar aqui? Então, vou começar agradecendo de estar aqui, acho que juntar esse final da apresentação da Márcia para dizer... Algumas pessoas me perguntaram por que eu estou... É uma minha semana de férias, porque a gente está com o calendário acadêmico ainda bagunçado pós-pandemia. Tivemos uma greve lá na Universidade Federal de Pernambuco. E aí, umas pessoas viram a divulgação e falaram assim, mas você vai participar de um evento nas suas férias? E aí, eu falei, vocês não sabem o que é a potência deste grupo. E a alegria e a possibilidade de participar de um momento de trocas tão potentes e de ver o acúmulo da discussão na apresentação da professora Márcia, da gente ver o que em oito anos o quanto se deslocou na produção de conhecimento desse grupo, especialmente, mas nesse campo. Acho que quando a gente começa a estudar em 2016, o que se avançou nas discussões. E vou trazer aqui para poder articular um pouco o que foi me inquietando, um pouco de um lugar que é um lugar que eu vou pensando, sempre fui pensando, como a gente faz pesquisa, eles foram trazendo muitos elementos, que acho que talvez tenham muitas questões que vão sair de quem está aqui participando. Por que a gente faz pesquisa em saúde, nesse campo da saúde? Não é por mera curiosidade do pesquisador, a gente sempre tem uma preocupação de como a gente avança na produção do conhecimento para produzir práticas e políticas de cuidado mais alinhadas com as necessidades das pessoas. E eu estava participando também de uma atividade essa semana aqui, que é uma atividade de políticas de saúde informadas por evidências, e o Ministério da Saúde estava apresentando as inovações e o quanto está tentando implementar mais ações para fomentar a incorporação das evidências científicas na tomada de decisão em saúde. Porque a gente sabe que muitas tomadas de decisão em saúde são pouco informadas pelo conhecimento científico. Eu venho especificamente do trabalho de um campo, que é o campo das políticas de drogas, em que eu acho que não é pouco, é nada. É o julgamento moral, é a religião, que vai definindo muito mais as tomadas de decisão do que o que se tem de conhecimento científico. Mas a apresentação aqui hoje, tanto do professor Lai quanto da professora Márcia, vai me interagindo como a gente incorpora as evidências sem nunca, jamais, pensar a equidade. Porque como a gente vai pensar a incorporação de uma tecnologia, pensar uma política sem a gente deixar de considerar a dimensão de que a gente não tem um sujeito universal a ser considerado nessa política, que é como sempre se foi pensado. A gente tem as experiências de diferentes grupos populacionais e a gente tem a dimensão epidemiológica do impacto dos diferentes marcadores, das categorias, para serem avaliados. Então, se a gente tem a avaliação das evidências mostram a importância do tratamento antihetroviral, isso vai ser uma política. Nem todo mundo vai acessar. E isso precisa estar pensado na política. A gente precisa... Então, acho que é fundamental quando a gente... As duas apresentações vão se complementando nessa perspectiva. como é fundamental a gente pensar, tanto do ponto de vista epidemiológico e saber das grandes populações e dar a perspectiva das experiências na vida cotidiana das pessoas, porque a gente tem aí um impacto nas identidades, nas subjetividades, nas experiências, nas relações cotidianas das pessoas. e aí, não sei se todo mundo sabe, a gente está no Teatro Nina Rodrigues, não sei se todo mundo sabe quem é Nina Rodrigues, e aí eu vou ter que falar. Desculpa, eu vou ter que falar. Ele é bastante conhecido porque ele é bem importante no campo da medicina legal, esse é um instituto médico legal, ele é bem importante. Você sabe que eu fui dar uma pesquisada rápida para não falar nenhuma bobagem, e eu vi que ele nasceu no Maranhão. Mas ele fez faculdade de medicina na Federal da Bahia, e aí é dali onde ele fez as pesquisas, ele trabalhou, e dali que ele ficou famoso. E muito reconhecido pelos estudos eugênicos, os estudos da eugenia no Brasil, que especialmente nesse campo que eu estou falando das políticas de drogas, da saúde mental, ele não pode não ser considerado o quanto foi fundamental para se pensar uma política de exclusão. Então, quando a gente fala das políticas públicas, as políticas, elas são políticas que estão produzindo mais exclusão ou são políticas que estão produzindo acolhimento às diferenças, possibilidades de acesso? não é só produzir política, mas a gente sempre se interrogar o que essas políticas estão de fato produzindo. E ali é um discurso que fundamentou a exclusão de determinados grupos para justificar, uma pseudociência, mas para justificar uma diferença racial e, com isso, uma inferioridade racial para justificar todas as políticas de segregação e que fizeram com que os manicômios e as comunidades terapêuticas até hoje sejam predominantemente... Enfim, o grande público que está ali são pessoas negras, são pessoas periféricas, ainda é. Então, acho que... Por que falar dele? Por que não deixar de mencionar? Porque o que é a gente, então, pensar uma produção de conhecimento que se pauta pela outra lógica? A gente produzir conhecimento para justificar a segregação, mas a gente produzir conhecimento para pensar a transformação social e a justiça social, que eu acho que é isso que os dois falaram já muito bem, da interseccionalidade como uma lente analítica, mas como uma praxis, como algo que movimenta a justiça. Então, é para a gente pensar a justiça na saúde, políticas que visem a justiça social com equidade. Um ponto que acho que é só para destacar, que eu achei muito interessante, é se a gente nunca deixar de pensar a questão da articulação dos marcadores. E aí eu gostei muito do slide do caminhão, e vou pedir licença poética para copiá-la. Eu nunca tinha conseguido pensar uma imagem assim, tão didática. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo que a interseccionalidade, como as categorias se constroem mutuamente, elas se interdependem, então a gente tem que pensar que é como uma receita de bolo. Então, você joga farinha, você joga o ovo, você joga o açúcar, bate, e, quando você vê, você já não sabe mais o que é cada um, porque vira uma outra coisa. E aí eu... Então, não, não, porque tem uma ontologia, as categorias são ontologicamente. Tem essa ontologia, tem essa epistemologia, e ela... Só que eu não conseguia pensar numa imagem, e essa eu achei muito boa mesmo, porque as coisas continuam ali, elas só estão interligadas e produzindo algo que é diferente para a gente pensar. E aí essa ideia, então, de a gente manter esse princípio que a Mara Vigoia fala, que é o princípio de abertura às diferenças. Acho que as duas falas vão trazendo isso. assim, haviam diferenças que a gente não estava necessariamente trabalhando no começo e elas foram incorporadas. Quais são as diferenças que aqui vão se mostrando fundamentais para a gente pensar, especialmente, as que estão produzindo desigualdades? Algumas diferenças em determinado contexto sócio-histórico-cultural produzem desigualdades, e é para isso que a gente olha se o foco é a justiça. essa ampliação no campo da saúde, acho que eu queria destacar que acho que ela é bem fundamental. E o quanto acho que tem... E aí acho que é o grande desafio, essa ideia de como a gente formulamos as perguntas. Acho que isso foi ficando... Por isso que, no final, falei, gente, tem um desafio agora para mim, que é como eu formulo uma pergunta diante das questões que foram colocadas, porque fazer comentários é até mais simples a gente ter que pensar agora qual é a pergunta que nos cabe fazer nesse momento. A gente pensar sempre, então, nessa ideia das diferenças corporificadas, as estruturas de opressão corporificadas, nas diferentes dimensões nas vidas das pessoas. Então, quais são as perguntas que a gente vai fazer? Essa ideia que a Marcia trouxe agora no final, que eu achei bem fundamental para a gente pensar também, o que é uma mera informação, como que, de fato, isso vai ser importante para a nossa pesquisa. Como que a gente vai, de fato, incorporar isso para que, de fato, a gente faça uma análise interseccional. interseccional, sim. Eu tenho pensado muito isso. Eu não estou na pós ainda, estou só orientando estudantes de graduação, então, são trabalhos de outra dimensão. Então, algumas estudantes vão querer estudar a saúde da população trans, gênero, pessoas com deficiência na universidade. Eu sempre tento olhar, vamos ver se tem a possibilidade de a gente intersectar algum outro marcador aqui nessa análise. Nem sempre é simples por quê. Nem sempre a gente já partiu daquela pergunta, de certa forma, e, às vezes, é só uma coleta de dados mesmo. Na hora que a gente está analisando, aquilo, de fato, não se visibiliza como uma diferença na hora que a pessoa está contando a história dela. Eu tenho pensado muito mais do ponto de vista da pesquisa quali mesmo. acho que tem uma coisa aí, acho que só lembrei agora de uma coisa que acho que é importante também, e já vou finalizando assim, que eu acho que é a complexidade, vocês vão falando muito de complexidade, e ainda juntando com a questão das políticas, então, como a gente pensa a pesquisa para a gente melhorar a saúde, melhorar o cuidado e as políticas, a gente tem uma pesquisa... Eu acho que é do SIDACS também, ali da Fiocruz da Bahia. Eu fiquei na dúvida, depois eu vou confirmar, mas eu vi uma pesquisa essa semana. A gente sabe dos determinantes sociais nas experiências de processo de saúde, adoecimento e cuidado. A gente sabe, a gente aqui. Mas acho que é algo que se avançou muito na produção desse conhecimento, já se alargou muito. Mas a gente ainda discute muitas questões ainda do ponto individualizante. Então, ainda desse ponto da saúde mental, a gente passou agora pelo mês de setembro, que tem uma discussão do setembro amarelo, que tem vários problemas. A gente ainda discute do ponto de vista individualizante como as pessoas estão mais suscetíveis ou não, se a gente precisa de mais medicamento ou mais intervenções biomédicas na vida das pessoas. E aí, o que esse estudo foi mostrando é o Bolsa Família como um fator de proteção ao suicídio. assim, o quanto as análises interseccionais vão mostrando tanto os determinantes, mas também uma pergunta que você faz, Lessa, é como, como transformar a realidade. Não é só saber as dificuldades, mas como que as pesquisas vão ajudando a gente a pensar formas de transformação dessa realidade. Eu acho que esse é o ponto fundamental para a gente poder avançar. E aí, eu acho que vocês, eu acho que eu diria sim para as três perguntas, mas eu vou devolver um pouco para vocês, para vocês poderem falar um pouco mais, que foram perguntas de vocês mesmos, porque eu não tive capacidade de criar as minhas próprias. Então, assim, como então a gente avançar nessa perspectiva de uma epidemiologia social interseccional ou da interseccionalidade como uma teoria, como uma perspectiva teórico-metodológica para a epidemiologia? Quais seriam os avanços, os desafios ainda nesse campo? Você colocou ali a pergunta no último slide, acho que seria importante retomar e você trazer um pouco também do que você tem pensado. E aí, acho que Márcia também foi dizendo que é possível, sim, mas um pouco mais, além das coisas que já foram colocadas, como que é, como a gente avançar na construção desse arcabouço metodológico, qualitativo, ancorado na análise temática e com essa sensibilidade interseccional, com essa possibilidade de avançar nas pesquisas nesse campo. Acho que é isso. Obrigada, Nanúcia. Sim, aí comenta. Tá, então, abrimos para considerações, comentários, perguntas. Acho que é melhor eles... Ah, claro. Obrigado pelas apresentações e pelo comentário. Também queria fazer uma pergunta sobre interseccionalidade e a articulação, talvez, com a ideia de lugar de fala. Se efetivamente a gente consegue produzir um olhar interseccional se a gente não incluir, digamos, os vários marcadores, as pessoas dos diferentes marcadores na própria produção e desenvolvimento das perguntas da pesquisa. Se a gente entende que a interseccionalidade traz vivências e olhares diferentes, se a produção também não deve ser compartilhada com essas pessoas que, de alguma forma, estão sendo olhadas. bom dia. Sou linda, sou pesquisadora do Departamento de Medicina Preventiva. Sim, perplexidade, diante de tanta coisa que foi apresentada. Eu estudo, faço pesquisa na área de epidemiologia numa tentativa de incorporar uma visão diferente dessa epidemiologia exclusivamente biomédica. Não sei se dou conta de fazer a epidemiologia social do jeito como ela foi formulada por aqueles autores todos que você colocou. E, claro, que é esse desafio que você aponta de transformar a epidemiologia numa epidemiologia interseccional. Como é que a gente trabalha isso? Acho que vai até na linha da pergunta que você fez, que vocês fizeram. Uma coisa que, para mim, e que eu entendo que o caminho é esse de pensar teoricamente e até incorporar essas questões que Márcia traz ao você formular a pergunta o que você quer conhecer. Acho que tem uma posição ética que vai nortear todo o trabalho, que é a construção de uma sociedade mais justa e mais... o que está por trás disso. e como isso vai permear na pergunta, na elaboração do objetivo, e daí pensar a articulação entre esse objetivo e uma metodologia epidemiológica. Acho que é difícil. A metodologia na epidemiologia tem um peso muito grande na hora da avaliação e o mais importante é a interpretação dos resultados. Ter presente não só essa postura ética ao olhar aqueles números, aqueles resultados, mas esse olhar teórico para aqueles números. Acho que não dá conta, mas é um começo. É isso que eu fico imaginando. mas é isso. A epidemiologia no outro seminário que a gente teve da POS, que veio, a gente perguntou a Dandara. Dandara falou muito da incorporação da teoria da racialidade na epidemiologia. e eu disse que a epidemiologia nunca incorporou nem a visão do marxismo. Mas tem uma teoria, ela pode não estar explícita, mas ela existe. Quando você faz a epidemiologia e que você explica exclusivamente pelos aspectos fisiopatológicos e biomédicos, você tem uma teoria que está por trás ali, mesmo que ela não esteja explícita, que o problema está localizado naquelas reações químicas que acontecem dentro do organismo. E esquecendo, isolando, ao não dizer que você tem os determinantes sociais, você está reforçando um olhar sobre a produção da doença. Enfim, são... obrigada, eu acho que fez pensar muito, fez fazer muitas minhocas na cabeça. deixa eu fazer uma ordem de frequência. É uma ordem. Ela, eu sei que já levantou. Depois dela, a Ana. Talvez mais uma questão e aí eles fazem os comentários e... Nessa rodada, ela e ela, na próxima, Paula e aquela... E ela lá em cima. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu sou Marina, sou professora na Escola de Enfermagem aqui da USP. Parabéns pelo seminário. Cheguei atrasada, desculpe, mas consegui assistir a apresentação da Márcia, não assisti a apresentação do live, mas vou assistir online, porque está gravada. Então, parabéns. Eu queria fazer uma pergunta, duas questões. Nós estamos também adotando, tentando, fazendo uma aproximação lenta à interprofissionalidade no nosso grupo. E nós, na verdade, somos um grupo que trabalha, que estuda trabalho e educação interprofissional. Então, as nossas questões são os trabalhadores de saúde, os profissionais de saúde. Esse é o nosso objeto principal de reflexão e pesquisa. E nós temos tentado pensar, então, e pesquisar as questões dos trabalhadores com... Continuamos usando, pensando da perspectiva do trabalho. Não dá para pensar trabalhadores e profissionais sem pensar as práticas de saúde e o trabalho. A professora Lília Schreiber, atualmente, está coorientando uma doutorana que está trabalhando conosco. Bom, isso só para situar. Nós fizemos um estudo... A minha questão é a enorme dificuldade, a partir do que Márcia trouxe, de realmente articular todas as categorias, todos os marcadores sociais. Então, nós fizemos um estudo utilizando... Nós estudamos uma intervenção que foi feita na época da pandemia com os trabalhadores em um hospital público que ainda tem administração direta. E esses trabalhadores foram atendidos em uma ação interprofissional, em equipe. E aí nós queríamos estudar, estudamos como foi esse atendimento e seu atravessamento pelas questões de gênero, raça e profissão barra ocupação. Porque, para nós, profissão e ocupação é uma grande questão. e que gera muitas diferenças e há profundas desigualdades entre as profissões e ocupações dos trabalhadores etc. Então, a primeira pergunta, como fica selecionar só três categorias? Márcia trouxe. Quer dizer, o desafio de quando faz a interseccionalidade é pensar a complexidade, a multidimensionalidade, todas as categorias. Então, por exemplo, tem a questão de classe social, enfim, várias outras. Nós elegemos só três, raça, gênero e profissão ocupação. Então, essa é uma primeira pergunta. Foi muito equivocado isso? Ou tudo bem a gente selecionar só três? Porque nem dessas, mesmo essas três são muito desafiadoras. E daí não conseguimos exatamente trabalhar. Ficou muito interessante o resultado, mas é muito difícil trabalhar esse atravessamento e essa articulação entre as três categorias. Então, nós fizemos categorias, não, os marcadores. Nós fizemos um estudo multimétodo, um estudo misto. Por quê? Para estudar trabalhadores, há muito tempo venho percebendo que a gente tem que pegar uma, tem que ter uma visão larga escala, ampla, porque nós estudamos qualitativamente, lógico, a pesquisa qualitativa tem um potencial enorme, mas para pensar os profundos dilemas dos trabalhadores em um país em que os trabalhadores efetivamente não interessam muito, é muito importante pensá-los em uma escala maior. Então, nós fizemos um perfil de todos os profissionais do hospital e aí identificamos diferenças muito interessantes e diferenças muito interessantes as mulheres, mais mulheres e a maioria de negros estão entre os trabalhadores de formação básica, que não tem formação específica em saúde, tem menor formação. E, bom, mas chegando no que eu queria chegar, depois, na hora de articular o que deu aqui no perfil, que era um perfil sócio-demográfico e laboral, com o que deu lá nas entrevistas, no qualitativo, foi interessante porque, por exemplo, as questões de gênero apareceram muito, porque as mulheres, mesmo estando na pandemia e adoecendo e tendo afastamento, elas continuavam trabalhando em casa, todas elas relataram, nós fizemos, trabalhamos com 20 participantes, todas relataram que foram para casa afastadas de licença, mas todas continuaram trabalhando. E uma outra coisa importante que apareceu, certos privilégios dos profissionais, então, médicos, sobretudo, mas também enfermeiras, passavam na frente, na fila. Tinham lá um processo mais ágil e rápido de serem atendidos. E as questões de raça e cor foram muito difíceis, nós tivemos dificuldade de investigar no momento qualitativo. e acabamos, então, reconhecendo que foi tanto limitação da pesquisa, o modo como nós tentamos explorar no qualitativo, como na expressão do silenciamento. Os trabalhadores, o quanto nós, trabalhadores de saúde, lidamos com as nossas diferenças e desigualdades de raça e tal. Bom, tudo isso, só para situar, mas a pergunta é, o desafio, de fato, que você trouxe, Márcia, acho que lá eu também deve ter trazido, de articular e fazer esses marcadores sociais, a gente conseguir perceber como eles se entrecruzam, como eles estão associados, como um potencializa o outro. Enfim, então, só compartilhando a dificuldade e muito obrigada pela apresentação de vocês. Obrigada. Acho que agora circulamos aqui para vocês fazerem comentários e depois a gente retoma. Perguntas difíceis. Bom, eu agradeço as perguntas e, principalmente, a Olinda, professora Olinda, muito obrigado pelas contribuições. De fato, é um desafio para a gente pensar e como operacionalizar e pensar em interseccionalidade. No princípio, eu fiquei um pouco desconfiado, porque eu sempre fico um pouco desconfiado de tudo que vem do norte, do global. Então, esse termo interseccionalidade me fez um pouco ficar desconfiado, desafiado, porque nós temos uma produção imensa no sul global, especialmente no Brasil, e também de mulheres negras importantes que já articulavam essas categorias há muitos anos antes desse trabalho clássico da Kroeschal, aqui no Brasil, já articulando gênero, classe e raça, cor, pensando nessas categorias de forma articulada. Por isso que eu deixei aquelas perguntas, será que a gente fala em uma epidemiologia interseccional, ou a gente fala em uma epidemiologia social interseccional, ou pensa em interseccionalidade, a contribuição da interseccionalidade nesse campo da epidemiologia social, um pouco por conta disso. Mas depois eu comecei a me sensibilizar mais da importância dessa categoria teórica, ou ideia, ou noção de interseccionalidade como um fenômeno que, de certa forma, não unifica, mas, de certa forma, faz com que o diálogo entre diferentes formas de opressão seja operacionalizado em diversos países. países. Como o Márcio mostrou, o termo interseccionalidade faz com que a gente, de certa forma, produza um profícuo diálogo entre diversidade de pesquisadores, pesquisadoras, em diversos países, em diversos contextos, em que esses fenômenos ocorrem de forma semelhante. então, eu acho que nós temos desafios no campo, agora pensando aqui o campo da epidemiologia, desafios teóricos importantes para pensar a interseccionalidade na epidemiologia, sobretudo porque o financiamento de perguntas interseccionais não é realizado. Eu acho que pensar a pergunta interseccional e projetos interseccionais são... isso é fundamental para que a gente tenha um avanço no campo e todo o movimento interseccional que a gente tem feito é um pouco periférico, então nós temos financiamento em estudos de prevenção com PrEP e um pouco na periferia nós estamos ali aproveitando e fazendo novas perguntas de investigação, então eu acho que é fundamental tanto do ponto de vista da epidemiologia e estudos epidemiológicos, estudos qualitativos que a gente construa projetos com perguntas e hipóteses interseccionais desde o princípio para que a gente consiga formular instrumentos específicos para esse tipo de análise, coletar dados específicos e não aproveitar dados que já foram às vezes coletados e aí vem esse desafio tanto do ponto de vista qualitativo que você falou Márcia sobre o material empírico que o Edu estava trabalhando quanto também essa análise de dados de coorte retrospectivas que muitas vezes faltam dados dados faltantes no que diz respeito à escolaridade isso a gente teve muito dados faltantes escolaridade raça cor que é uma questão do preenchimento desses dados nas fichas de notificação e diversos desafios metodológicos que nós precisamos lidar com eles ao analisar dados que já foram coletados então nós temos esses desafios desafios metodológicos sobre como analisar esses dados alguns autores e autoras têm dito na literatura que essa análise de interação pensar a análise de interação biológica como está lá nos nossos livros de epidemiologia e pensar a análise de interação aditiva e multiplicativa não seria o ideal por não captar essa complexidade que já foi apontada de um pouco não é só apenas a sobreposição e aí ao fazer a leitura do livro da Patricia Hill Collins e quando ela apresenta esse aspecto de relacionalidade aditiva eu fiquei muito mais tranquilo porque ela aponta essa possibilidade também e aí eu já pensei na interação ali aditiva e multiplicativa então a gente tem diversos desafios metodológicos de lidar eu acho que é um campo que está aberto em construção e eu acho que é profícuo para que a gente tenha novas hipóteses analisando os nossos dados com essas lentes interseccionais sobre a pergunta sobre a participação das pessoas eu acho que isso é fundamental participar e aqui o nosso grupo tem também um diálogo sobre pesquisa comunitária a importância do envolvimento da comunidade na produção dos dados na análise e desde o início na formulação das perguntas isso é fundamental eu acho que você toca num aspecto muito importante as pesquisas interseccionais deveriam não só as pesquisas interseccionais mas as pesquisas epidemiológicas qualitativas no campo da saúde coletiva deveriam envolver de fato as comunidades desde o delineamento dos seus estudos até as análises e isso é um desafio que se coloca não estou dizendo aqui como eu faço isso mas isso é um grande desafio que nós temos tentado fazer isso nas nossas pesquisas o que a gente está produzindo eu agradeço os comentários de Ana Lúcia acho que são muito pertinentes e as perguntas eu concordo com o Laio na resposta ao Ademir dessa perspectiva interseccional que necessariamente exige ou convoca acho que é melhor do que exigir convoca a uma produção co-partilhada de saberes e de conhecimento quando o Laio disse que a gente tem feito esse esforço eu lembro o esforço que a gente fez não sei onde é que está Paula e Lohuan na pesquisa da PrEP 1519 aqui em São Paulo no ano passado a gente fez um grupo de letramento científico a Ademir até participou de algumas para os pesquisadores os vinculadores as pessoas que participam da pesquisa os educadores que participam da pesquisa e como é interessante eu lembro Lohuan dando uma aula sobre o que é uma pesquisa no Cielo o que são bases de dados a gente analisando com eles o que é um objetivo de pesquisa como a gente escreve um objetivo para um artigo científico a gente discutindo com eles qual é o lugar daquela pessoa que está aparentemente contratada para a pesquisa como pesquisador mas que é a peça fundamental porque é o vinculador é o educador e é a pessoa que faz com que aquele conhecimento tenha relevância e a adesão à pesquisa também já que é um estudo demonstrativo tem a relevância social relevância social não só os resultados que são posteriores a todo o processo de produzir mas o processo de letramento de nós mesmos em como pesquisadores já muito carimbados em fazer pesquisa se exigir incorporar todos nessa produção e o esforço deles em olhar para a gente e dizer mas por que vocês tem por que é tão importante saber escolher descritores para fazer uma pesquisa eu não posso pegar apenas um artigo que eu gostei e esse artigo ser a minha referência porque eu tenho que ir para uma base de dados então assim os processos de letramento que a gente tem construído na pesquisa acho que fazem muito parte disso a questão eu acho que também é fundamental que eu acho que a Marina coloca nos estudos Marina eu vou ser muito sincera com você eu acho que às vezes a gente tem uma uma característica a gente é formado na academia com um certo rigor dos procedimentos né das etapas do que é que a gente vai incluir a priori mesmo nos estudos qualitativos né porque por exemplo quando a gente discute a composição de uma amostragem de uma amostra para a pesquisa qualitativa ela não vai ter a característica da representatividade em relação a uma população maior mas ela vai ter a característica de ser de representar a diversidade dentro de um grupo que a gente está estudando eu acho que a a a a lente interseccional me mostrou que mesmo as questões de raça cor por exemplo elas emergem não apenas as questões de raça cor a gente tem que procurar nas falas das pessoas e nas posições das pessoas independente da cor delas porque senão a gente vai repetir algo que eu acho que é da nossa branquitude de olhar raça cor como apenas referidas aos pretos e pardos então quando a gente entrevista um adolescente que é branco né mas que ele também vive num mundo ali de um centro ou de um centro periférico centro no sentido de um centro periférico é perguntar quando estivermos conversando com eles depois de uma rodada dos principais tópicos do roteiro abrir as possibilidades de conversar com ele sobre como ele se sente e se ele se sente diferente em relação àqueles outros pares né se no sentido dele ter privilégio ou de ele ver privilégio na relação que ele tem com os outros pares a gente está incorporando a categoria raça porque senão eu acho que a gente assim como classe assim como ocupação né a gente precisa eu acho que se na perspectiva interseccional nessa ideia de reflexividade o tempo todo né que era aquilo que o Bourdieu já falava da vigilância epistemológica eu ia dizer vigilância epidemiológica era é a dimensão de olhar essas categorias na sua inteireza e vivenciada por todos se temos uma sociedade tão desigual a branquitude produz esse racismo estrutural então a gente tem que olhar não só esse racismo estrutural da perspectiva só daqueles que sofrem mas daqueles que também como nós acompanha o sofrimento do outro ou exercita o privilégio de não ter de não ter nascido e de não estar naquele lugar social né daquela categorização daquele lugar que pré-existe ao nascimento né então eu acho que é uma lente que desvincula não o número de pretos e pardos que a gente tem nas nossas amostras qualitativas mas de como a gente lança essa pergunta mesmo para os nossos entrevistados brancos ou no caso aqui das diferentes ocupações que é algo muito clássico né nos estudos dos profissionais de saúde né daquele lugar dos privilégios e das opressões eu acho que eu eu tentaria desfocar raça gênero classe no caso ocupação apenas daquele lugar da posição dos sujeitos pré-estabelecidos por nós pesquisadores mas de como eles compreendem essas posições no jogo das relações sociais que eles vivem né ali no seu cotidiano né eu acho que isso pode dar uma saída para rever né bom acho que ela Tereza e depois ali em cima não sei se tinha mais alguém bom dia eu sou Ana Tereza sou orientanda da professora Rosana participo do grupo de estudos do Simas professora Márcia é a minha pergunta e é um pouco na direção da pergunta da professora Marina acho que você já respondeu mas eu vou fazê-la mesmo assim que é num país com histórico racista como o nosso como não hierarquizar uma categoria com uma categoria de raça e eu como faço pesquisa na área de envelhecimento e de velhice fico pensando muito e eu me lembro muito do doutorado da Juliana em que as mulheres falavam que a primeira coisa que era vista nelas era a raça em termos de velhice eu fico pensando nessas categorias que marcam muito o corpo da gente como a da velhice então assim automaticamente se meu cabelo está branco se minha pele está enrugada eu sou colocada num lugar inclusive a ponto de não ser ouvida mais e aí a minha pergunta é como não hierarquizar categorias marcadores que marcam tão fortemente os nossos corpos e com a história racista e etarista que a gente tem nesse país eu me lembro bem está de vermelho e Paula não pode passar a página Paula é acho ela não é é é é é Olá bom dia eu sou a Priscila sou doutoranda na Fiocruz em saúde coletiva e pesquisadora do núcleo interdisciplinar de emergência em saúde pública é além da 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 questão da relacionalidade né entre raça gênero classe enfim eu fiquei um pouco curiosa de saber de vocês eu vou ser breve qual é a relacionalidade entre as pesquisas quantitativas e qualitativas e como que elas se retroalimentam principalmente a partir da lente do método interseccional é isso também vou tentar ser breve mas eu fiquei pensando nesse compromisso né da pesquisa interseccional com a reparação e a justiça social né e aí emendando um pouco no comentário da Ana Lúcia na experiência de vocês como é fazer esse pulo né de além de identificar então os grupos que estão mais privilegiados ou prejudicados por alguma algum marcador ou entrelaçamento do marcador né e para além e se cabe a pesquisa e ao pesquisador é propor então medidas de superação né se isso fica essa responsabilidade está sendo puxada para esse campo da pesquisa né quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa interseccional queria saber a opinião de vocês e na experiência de vocês o quanto isso foi possível né e aí emendando um pouco no comentário da Demid então se seria se for possível como fazer isso desde a pergunta da pesquisa até na análise na discussão dos dados né esse é um ponto aí eu fiquei pensando também na questão que a professora Marina trouxe e aí fiquei curiosa lá de saber você compartilha a experiência da revisão do artigo né que vocês estão escrevendo e que o revisor pelo que eu entendi falou ah e cadê gênero né e aí ficou essa tríade né raça-cor classe gênero de uma perspectiva mais estruturalista sem não sei se tem um convite dele de manter fixo né ou se e se ele está recusando a possibilidade por exemplo como a Marcia coloca na perspectiva da da Hancock né de fazer a identificação dos marcadores no empírico né e não pré-determinadas porque daí fiquei pensando se a gente for pensar na epidemia do HIV a questão da idade seria importante estar ali ou já é um grupo mais jovem que está dentro dos participantes fiquei na dúvida se o artigo era daquele grupão grande da pesquisa ou se do pré-15-19 por exemplo né e aí fiquei pensando será que tem um movimento inclusive dos revisores de puxar para uma perspectiva mais estruturalista quando aceita né um material com uma análise interseccional porque acho que ainda é uma luta um desafio né fazer uma análise no campo da epidemiologia mesmo que seja social então fiquei pensando sobre isso e não me apresentei eu sou a Paula faço parte também do Cimas do PrEP 15-19 e estou junto com a Marcia agora no pós-doc e fiquei muito inspirada assim pela conversa de hoje a pensar como colocar em prática isso agora né com os diários que a gente vem construindo com a equipe do projeto enfim gostei bastante muito obrigada pela aula de vocês obrigada começando com o Laio novamente eu amo ele você está fugindo do pau como diz na Bahia bom perguntas super difíceis obrigado porque nos faz pensar eu estava aqui pensando a primeira pergunta de Ana Tereza como não hierarquizar categoria categorias importantes né eu faria outra pergunta aqui será que precisamos hierarquizar necessariamente as categorias eu acho que talvez o que vem do campo né é que pensando a qual que pesquisa qualitativa que vem do do campo empírico né o que vem das entrevistas das falas vai dar um pouco tom né é claro que é impossível desvincular e fazer uma uma análise sem se excluir enquanto pesquisador né isso é impossível não há neutralidade mas não é isso que eu estou querendo colocar mas ao se fazer uma análise interseccional quando se está se perguntando raça gênero e classe social vamos pensar nessas três categorias ao se abordar no contexto da entrevista essas três categorias bom o que é que aparece mais né o qual o que é o que é que se aparece mais naquela relação sabe como você bem colocou eu acho que você já respondeu um pouco bom para aquela comunidade para aquela para aquelas pessoas isso está impactando de tal forma que vai se impor de certa forma essa categoria pensando aqui um pouco na fenomenologia vai aparecer ali para você de uma forma mais intensa aquela categoria como apareceu para nós a categoria raça lá no projeto de extensão na comunidade a gente chegou lá gênero sexualidade vamos conversar aqui sobre desigualdades de gênero as questões de sexualidade mas a questão de raça essa cor se impôs de tal forma para nós que nós não não podemos simplesmente fechar os olhos para aquilo claro que se fossem pesquisadores que não estivessem atentos para essa questão seria mais difícil mas isso se impôs para a gente e aí categoria raça foi fundamental e as outras categorias de certa forma estiveram presentes mas a categoria raça foi fundamental naquela pesquisa lá em Salvador então acho que é um pouco interessante pensar no empírico no que aparece a pergunta da Priscila é um novo projeto de investigação Priscila eu acho que essa relação entre metodologias qualitativas quantitativas a gente tem que pensar numa interseccionalidade desses perspectivas metodológicas dos estudos mistos e a gente tem tido essa experiência de fazer isso no nosso grupo no PrEP 1519 a gente tem isso muito forte essas análises mistas bom a pergunta de Paula só para esclarecer a questão da amostra essa foi uma análise com dados do Brasil do CAD único então a faixa etária era maiores de 13 anos de idade pessoas maiores de 13 anos então a idade não foi algo que a gente a gente não pensou na idade é uma ótima questão mas a questão de gênero o que foi que nós fizemos nós como o método de análise estatística que a Irassema utilizou ele não permitia a entrada de quatro fatores de interação então era apenas três então nós ficamos limitados e aí na decisão para final nós vamos fazer o que vamos estratificar essas análises entre homens os efeitos entre homens e mulheres e verificar o efeito esse efeito entre as mulheres e quando nós fizemos isso vimos um efeito muito maior entre as mulheres do que nos homens mas a mentalidade analítica quando nós estamos estratificando as análises é totalmente diferente porque é como se a gente estivesse tratando a variável sexo como modificador de efeito então a revisora ou revisou foi nesse ponto e então sugerindo que a gente colocasse a categoria sexo pensando o sexo numa discussão posterior como gênero e no nosso indicador de interseccionalidade bom aí tem essa limitação metodológica e estatística bom se tiver algum estatístico expert pode me procurar aqui para me dar a dica mas é um pouco essa questão da limitação mas a gente está vendo como então incorporar essa perspectiva nos nossos no nosso indicador lá que a gente construiu e sobre a justiça social eu acho que é fundamental acho que um pouco desde do delineamento do estudo e principalmente na nossa prática de estudos demonstrativos de implementação que é o que a gente tem feito a gente tem como 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 norte ou como sul pensar a a questão ética política de inclusão de pessoas que não estão no centro das nossas cidades que são privilegiadas então a gente tem esse esforço no PrEP 1519 de captação de adolescentes da nossa população que estão em alta vulnerabilidade social na periferia das cidades então ao pensar por exemplo no reembolso de transporte alimentação para aqueles participantes que estão no projeto no delineamento lá quando a gente está lá com o Joil fazendo orçamento é fundamental que se tenha pagamento de transporte alimentação para esses participantes porque eles vêm de lá da periferia da cidade vêm para o centro da cidade eles precisam se transportar eu acho que isso e a gente tem a nossa amostra parece que 70% da nossa amostra de Salvador Belo Horizonte São Paulo são de pessoas negras e pessoas da periferia das nossas cidades então a gente tem de certa forma lutado desde o delineamento e também no processo de engajamento de incorporação dessas tecnologias no SUS no sistema de saúde gratuito que foi um dos grandes resultados do PrEP 1519 da fase oral porque agora a gente está na injetável foi de expandir a faixa etária no SUS da PrEP para 15 a 17 anos que até então não havia essa disponibilidade no SUS então é fundamental pensar também influenciar políticas públicas que transformem a nossa sociedade e pensar também ao se fazer perguntas interseccionais mostrar que é justamente essas populações que tem menos acesso a PrEP e as tecnologias que estão gratuitamente ofertadas no sistema de saúde quando só vocês abrirem aí o painel de PrEP do SUS vocês vão ver que fundamentalmente quem acessa a PrEP no Brasil são pessoas brancas de alta escolaridade isso é fato então ao fazer perguntas interseccionais nós estamos mostrando para o gestor público a necessidade de ir além de somente ofertar gratuitamente incorporar necessário ações incorporar a comunidade os educadores de paz os navegadores foi isso que foi feito com os agentes comunitários no PSF para democratizar o acesso eu acho que na prevenção ao HIV a gente precisa de fato resgatar não só dar ênfase na pílula na PrEP mas envolver as comunidades que foi algo que foi completamente descontinuado na história recente das ações de HIV AIDS no Brasil então fomentar as ONGs as comunidades organizar as comunidades para que elas se engajem nos processos de pesquisa e também de oferta porque são elas que vão conseguir transformar a realidade delas e aí tem o spoiler de um novo projeto que a gente está construindo que é o Comprep que é o treinamento de leigos pessoas leigas da comunidade para ofertar a PrEP e nós vamos comparar essa oferta com oferta tradicional no serviço de saúde então eu acho que esse é o caminho de envolvimento de participação comunitária para transformar e gerar justiça social que é o spoiler que a gente vai trabalhar cinco anos eu vou frequentar muito Salvador eu acho que a gente já está bem avançado na hora eu acho que assim a pergunta a pergunta acho que da da Ana Tereza é extremamente importante mas eu acho que eu vou no mesmo caminho de 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 não fixar como eu tentei responder lá para Marina que é pensar a velhice ou o envelhecimento nesse grupo que a gente que você está pesquisando ele vai sim ser central até porque você escolheu esse grupo como referência mas em muitas situações não é a velhice o fator que sozinho que impacta mais é todas ou articulações de outros marcadores que vai fazer com que determinadas velhices sejam mais difíceis sofridas sozinhas solitárias descuidadas violentadas e como é essa experiência para as pessoas para Priscila Priscila você sabe que eu venho das ciências sociais e sempre trabalhei com pesquisa qualitativa e muitas vezes que eu fui chamada para colaborar com estudos grandes epidemiológicos que se dizia de métodos mistos era sempre um convite para dar nome para ganhar o financiamento ou dizer que faz uma parte qualitativa dentro de um projeto maior eu acho que a alegria que eu tenho de trabalhar com o Laio com a Inês e com todo o grupo da Bahia é que de fato a gente tem quase que o mesmo background de desconhecer a interseccionalidade e ter curiosidade para construir juntos onde os epidemiologistas do grupo também querem aprender mas esse spoiler que Laio deu a gente passou um ano e meio construindo um projeto que acabou de ser aprovado e vai ser financiado pelo ENAEID onde a gente consegue entre a gente entre iguais mas o ENAEID que é uma ciência da implementação e não a interseccionalidade então como como também fazer o Norte as agências de financiamento também reconhecerem a importância de que se eles tem nós para ser campos de pesquisa vão ter que ter nós com as questões e as perguntas interseccionais que a gente também quer inserir é um jogo político muito difícil não é fácil dois anos para construir o financiamento que vai e volta financiamento não o projeto que vai e volta então assim o lugar a interseccionalidade que aparentemente se faz uma crítica e Laio disse assim eu era eu era meio avesso porque veio meio que do Norte ela não é mainstream no Norte ela é tanto quanto aqui algo em construção e ainda com muitas suspeitas sobre então assim não é porque veio do Norte de uma certa forma tem também referências do Norte que é mainstream então tem essa dimensão gente eu acho que era isso eu peço desculpas acho que a gente tem que encerrar na hora a gente tem a tarde um workshop que vai dar trabalho bastante para a gente a gente precisa de um certo descanso que a gente vai fazer a operacionalização a partir de pesquisas empíricas em quatro grupos diferentes então vai ser uma parte mais laboral cadê Lohuan cadê a gente vai poder sortear Lohuan quem ganhou o livro Lohuan vamos fazer o seguinte quem não estiver aqui vai ter a oportunidade de ganhar o livro ou não só quem está aqui só quem está aqui só quem acessou o QR Code mas algumas pessoas acessaram o QR Code e foram embora ah não aí a gente sorteia outro entendeu até chegar é tipo assim boiou pessoa não está no bingo na hora do bingo como é que vai querer ganhar aí tem um detalhe vou avisar antes que se caiu o número 46 vou ter que sortear de novo porque a pessoa preencheu duas vezes a lista de frequência safada sabe esperta mas estou brincando aquela que é duas frequências aí eu vou olhar com base na lista das pessoas que preencheram o livro tá bom 51 é o Wagner muito bem muito bem vem a Wagner aproveita pode ter até dedicatória não é dedicatória isso bom eu queria agradecer a todos a presença aqueles que estão inscritos nos encontramos na sala do futuro às duas horas para dar continuidade ao evento ao workshop muito obrigado a todos aos professores Márcia Layo a Ana Lúcia pela participação e o apoio aí da comissão organizadora obrigada existem bases aqui